suspendo os trabalhos por alguns minutos e solicita a sua subscrição. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesma dos requerimentos. O requerimento encaminhado pelo deputado Ricardo Campos, de número 3833-2023. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre quais convênios, contratos ou parcerias que o governo do Estado estabeleceu com o governo federal ou outras instituições com relação à segurança pública, em especial a Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Penal de Minas. Requerimento encaminhado pelo deputado Ricardo Campos, de número 3842-2023. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública nos municípios de Montes Claros para debater o asfaltamento de cerca de mil quilômetros de estradas localizadas no noroeste, nordeste e norte de Minas, que escoa produção agrícola e industrial, que atendem a população, que precisam se locomover de uma cidade para outra pelo mais variados motivos. Inclusive, o principal deles, que é a saúde, como, por exemplo, a estrada que liga a BR-365, no município de Montes Claros, até o distrito de São João da Vereda, no sentido da Coração de Jesus, que é um sonho antigo da população, uma região de mais de 20 mil moradores, ligando essas duas cidades importantes, a BR-365. Inclusive, o acordo de Montes Claros com a Copasa para trazer água do Rio São Francisco prevê cerca de 80 milhões de contrapartidos do município de Montes Claros, sendo que naquela oportunidade foi discutida a importância de se pavimentar essa rodovia no recurso desse acordo. Requerimento de número 3840-2023, assinado pelos deputados Marquinho Lemos, Ricardo Campos, Leleque Pimentel e deputado doutor Jean Freire. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a situação do processo de pavimentação da MG 214 e MG 211, especialmente no seguinte trecho, 214, trecho que liga o município do senador Modestino à Capelinha, MG 211, trecho que liga o município de Capelinha a Setubinha, com a devida convocação do diretor do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem, DR, nos termos do artigo 100, parágrafo 7, para prestar esclarecimentos. Assinam esses requerimentos o deputado Marquinho Lemos, deputado Ricardo Campos, deputado Leleque Pimentel, deputado doutor Jean Freire. Em discussão, os requerimentos. Antes de colocar em votação, só quero justificar a necessidade desse requerimento que nós vamos aprovar aqui, que está em votação aqui no momento, que é o da convocação para uma próxima audiência da presença aqui do diretor do DR, tendo em vista que todos foram convidados para essa audiência e, infelizmente, já não compareceram e estão mandando um representante, que eu tenho certeza fará uso da palavra e também vai ter condições aqui de estar respondendo alguns questionamentos, de tirar dúvidas de todos os presentes, mas é importante que tivesse aqui aqueles que nós convidamos, que foram o diretor-geral do DR, doutor Rodrigo, também o secretário da CEINFRA, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria, doutor Pedro Bruno, e o secretário de Governo, Gustavo Valadares. Encaminharam para participar dessa nossa audiência aqui hoje o senhor Rodrigo Santos Colares, que é assessor de gestão estratégica e, com certeza, tem muito a contribuir com a nossa audiência aqui hoje, mas já fica aqui a justificativa porque dá necessidade de estarmos aprovando aqui um requerimento para onde estará sendo convocado para vir a essa casa, para prestar todos os nossos clarecimentos, dar informação sobre o andamento do processo da MG 214 e da MG 211. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Não havendo mais nenhuma matéria e nem nenhum requerimento a ser votado e discutido, retomamos a finalidade principal da nossa reunião aqui hoje, da audiência. E essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação das rodovias MG 214 e MG 211. MG 214, no trecho que liga os municípios Senador Modestino à Capelinha, MG 211, no trecho que liga os municípios de Capelinha e Setubinha. Na primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, a presidência convida a tomar assento a essa mesa os seguintes convidados. doutor Rodrigo Santos Colares, assessor de gestão e estratégia, nesse momento representando o diretor do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando o doutor Pedro Bruno Barros de Sousa, secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Convidamos para tomar assento a essa mesa o prefeito municipal de Itamarandiba, Luiz Fernando Alves. O vice-prefeito de Capelinha, Alexson. Prefeito de Senador Modestino Gonçalves, senhor José Neves. Presidente da Câmara de Itamarandiba, Claudinei Alves. Presidente da Câmara de Capelinha, Cleuberson Frederico. Aplausos Presidente da Câmara de Capelinha, representando associações comerciais da nossa região, mas aqui, na oportunidade, também, como vice-presidente da ACIA Itamarandiba, o vereador Adalto Carneiro. Vou fazer aqui o registro de todos aqueles que se encontram aqui, principalmente dos nossos vereadores, e já antecipo que, na nossa audiência, assim que ouvirmos todos os que estão aqui à mesa, nossos colegas deputados, que fazem parte, como membros dessa comissão, o meu vice-presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado Ricardo Campos, também o nosso companheiro, membro dessa Comissão de Participação Popular, o deputado doutor Jean Freire. Assim que fizermos uso da palavra, passaremos também, para que todos que queiram falar possam ser ouvidos. Então, aqui, todos terão espaço para falar e discutirmos a respeito da situação das nossas rodovias, MG 214 e MG 211. Registro a presença de Geraldo do Rosário Melo, vereador de Senador Modestino Gonçalves, José Domingos Rodrigues, José Domingos Rodrigues, vereador de Veredinha, Almir Januário Lima, vereador de Diamantina, Vicente Fernandes da Silva, vereador de Itamarandiba, Cícero Augusto Moreira de Souza, vereador por Setubinha, Gilmar Isaías dos Santos, vereador por Capelinha, Remilto Gomes dos Santos, vereador por Setubinha, Gerdiane Paulino Rosa, vereador por Setubinha, Douglas Messias Gandra, vereador de Itamarandiba, José Maria de Jesus Ferreira, vereador de Senador Modestino Gonçalves, Demerval Moreira de Souza, vereador de Senador Modestino Gonçalves, Vicente de Paula Aparecido Coutinho, vereador de Senador Modestino Gonçalves, Nereu Aquiles Montelho Machado, vereador de Veredinha, Maria do Socorro Fernandes Santos, vereadora de Veredinha, Fernanda Collares Alecrim, vereadora de Setubinha, Carlos Magno Dias Leal, vereador de Itamarandiba, Edson Vander Fernandes, vereador de Itamarandiba, Valdênis Siqueira, vereador de Itamarandiba, Márcio Daniel Moraes, vereador de Itamarandiba, Silvio Luiz de Araújo, vereador de Monte Azul, Aguinaldo Rodrigues Mendes, vereador de Capelinha. Já antecipo nossos agradecimentos, como saudamos a todos aqui com a salva de palmas, que estão na mesa, também uma salva de palmas para todos que vieram participar da nossa mesa. José Domingos Rodrigues, o presidente da Câmara de Veredinha. Pedi para ele também tomar assento aqui à mesa. Obrigado. Olha, além da nossa audiência estar ao vivo na TV Assembleia, nós também queremos registrar aqui que nós temos um link que está aberto para que todos possam acompanhar, principalmente quem tem algum amigo, algum colega no interior, está no grupo, aí daquele grupo lá do asfalto, a gente já dispôs o link para que todos possam ter acesso. na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência. Passo a palavra para o deputado Ricardo Campos, que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Quero aqui saudar o nosso presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado Marquinhos Lemos, saudar o nobre companheiro, o deputado líder da minoria aqui na Assembleia, o deputado doutor Jean, o nosso colega de comissão também. Em seu nome, saudar os demais parlamentares que estarão aqui ao longo dessa audiência pública e que mais que isso, além de estarem aqui participando dessa audiência pública, nós esperaremos poder contar com o apoio deles nessa luta árdua que é realizar um sonho de muitos anos, de toda a população da região, com o asfaltamento, a pavimentação da MG 214, também da MG 211, e mais que isso, o apoio dos outros parlamentares para levar mais desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mocuri e para o Norte de Minas. Quero saudar aqui, através do prefeito Luiz Fernando, todos os prefeitos, vice-prefeitos aqui presentes, além deles, saudar também, estou vendo ali o meu amigo, vereador Almir, de Diamantina, meu amigo, vereador Silvio, de Monte Azul, grande companheiro Ladin, sempre vereador lá em Monte Azul, agora com a nossa digníssima como vereadora. Em nome deles, saudar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, e dizer, gente, que hoje é um dia muito importante, nessa trajetória de luta, pelo sonho de termos essa rodovia pavimentada. Quero saudar aqui o Rodrigo Santos Colades, pela sua coragem, sua presteza de estar aqui hoje, vim debater um assunto tão importante, mas de representar o diretor-geral do DR, que, no meu modo de ver, foi desrespeitoso com a nossa comissão em não estar aqui hoje. Hoje, gente, para o entendimento de todos vocês, e aí eu cumprimento também a todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais do nosso mandato, pela TV Assembleia e pelos mandatos dos deputados dessa comissão, hoje nós estamos dando mais um passo na busca de a realização de um sonho. Eu falo isso porque nós não deixaremos de lutar a momento sequer pelo assaltamento não só da LMG 214, que vai ligar Itamarandiba, Senador Modestino, Capelinha, todo o médio e alto de Aquitinhonha, mas também ali a região de Setubinha, de Capelinha, Novo Cruzeiro, mas os demais cantos do nosso grotão, do Aquitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas. Nós sabemos que hoje nós temos condições financeiras, condições orçamentárias melhores do que em épocas anteriores para poder ver o sonho da pavimentação de nossa região realizado e o que nós vimos aqui é o descaso do governo do Estado. Mas um descaso esse que de uma maneira ou outra nós vamos vencer ele, seja com justificativa orçamentária, jurídica e mais que isso, com a participação e a pressão popular. E aí, ver aqui esse conjunto de prefeitos, esse conjunto de vice-prefeitos, vice-prefeitas, de vereadores e vereadoras valorosas, só traz o simbolismo, a simbologia da importância de nós não pararmos com essa luta um minuto sequer. E aí eu falo com muita propriedade, um Estado que agora, há menos de um mês, sancionou uma lei nesta Casa, sancionou uma lei aprovada por esta Casa, que está garantindo a isenção fiscal, a redução tributária de 4% na alíquota do ICMS para 1%, para as grandes locadoras, ainda tenha coragem de mostrar e colocar na normativa da lei que está no site da Assembleia, que a lei chama-se Lei Salim Matar, dando um bilhão e meio de perdão de IPVA para uma grande locadora e outras locadoras, e, em detrimento, aprovamos aqui agora uma audiência pública para ser realizada no Norte de Minas ou no Jequitinhonha ou aqui na Grande BH para discutir, gente, a possível pavimentação de em torno de 10 estradas estruturantes para o desenvolvimento da região, que é a MG 214, que é a MG 211, que é a MG 631, que é a estrada da produção, que liga a São João da Ponte a Capitão Inéas, que é a MG 251, que liga um distrito de Montesclados, São João da Vereda, com mais de 20 mil habitantes em sua redondeza, até a BR 365, que dá acesso a Montesclados, que é, Ladinho, a MG que liga Santo Antônio do Retiro a Rio Parra de Minas para encurtar os caminhos ali lá no Alto Rio Pardo. E, gente, esse tanto de rodovia que eu falei aqui, se somados, dá no máximo mil quilômetros de rodovia, que dá, no máximo, um bilhão e meio de reais. Ou seja, o mesmo montante de recursos que o Estado está abrindo mão de receita com a lei Salim Matar, daria aí, prefeito Luiz Fernando, para asfaltar todas as nossas rodovias. E a nossa luta é para que essa pauta do sonho da MG 214, do asfaltamento do senador do meu destino, a Itamarandiba, a Capelinha, a Tessa Etubinha, que não seja meramente um sonho fictício, um sonho de sonhar de novo. Não. Essa audiência pública aqui, ela tem um caráter deliberativo. E, com certeza, deputado Marquinhos, deputado Dr. Jean, sabem bem e estão ajudando em conduzir. Nós vamos aprovar aqui instrumentos legais para garantir que no orçamento do Estado ou no possível acordo jurídico que o Estado pode vir a ter em decorrência da tragédia crime de Mariana, que tanto estão se falando aí, essa obra seja incluída, essa obra seja priorizada. Por quê, gente? Somente no acordo da tragédia crime de Brumadinho, lá na rubrica da Segov, no PADEM, que é o programa de apoio ao desenvolvimento dos municípios, tem um bilhão de reais. Um bilhão. A CEINFRA também recebeu mais de um bilhão de reais no acordo de Brumadinho. Mas aí, nós não vamos tratar do que passou, vamos tratar da agora para frente. Há a possibilidade de vir outros acordos jurídicos, há a possibilidade também do Estado contrair empréstimos para aplicar sabe-se lá onde, mas nós sabemos no que nós queremos. Então, essa audiência pública, e aí eu saldo a cada um de vocês, cumprimento e parabenizo pela presença, ela é de um caráter deliberativo. E quando aprovamos aqui uma outra audiência para, em breve, termos, através da convocação, a presença do diretor-geral do DR aqui, é para que sejam jogadas as claras informações, as limpas informações. Sabemos que o doutor Rodrigo está aqui, vai valorosamente contribuir com o debate, vai trazer as informações reais do DR. mas mais que isso, nós queremos é compromisso, queremos é ação, recurso tem, tanto é que o Estado está abrindo mão de um bilhão e meio de receita para as locadoras, e nós sabemos que esse papel aqui hoje, ele cumpre mais uma etapa, de fazer com que o Estado tenha condições jurídicas e legais de atender a reivindicação do povo. E a participação popular é a participação de vocês, através da Comissão de Participação Popular, é que vai garantir as condicionantes para o Estado não ter desculpa, para não fugir do compromisso dele, que é levar esse asfalto para a nossa região. E não é só levar asfalto lá para o Rancho do Zema, no sul de Minas, e nem só para as rodovias que todo ano são recapiadas novamente. Não é na nossa região, vocês sabem disso. Então, deputado Marquinhos, parabéns por esse requerimento, por essa audiência, parabéns, deputado Dr. Jean, a nós da Comissão, que estamos aqui trazendo dia a dia todos os pontos vividos por vocês nas suas cidades. E espero sair daqui com bons encaminhamentos. E mais ainda, com essa esperança de lutarmos e logo breve vermos esse sonho realizado. Muito obrigado. apresentando o diretor-geral Dr. Rodrigo e também o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria, Dr. Pedro Bruno Barros, de Sousa. Nós não vamos limitar o tempo, porque vamos usar do bom senso porque a gente quer ouvir a todos. Claro, vai ser breve. Mas pode ficar à vontade. Se for para dar boa notícia, então, pode usar à vontade. Vai ter uma notícia boa que eu acredito que vai encaminhar bem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar hoje representando aqui o DRC Infra, agradecer aos deputados Marquinhos Lemos, Ricardo Campos, Dr. João Freire. A gente hoje no DR tem um desafio muito grande com uma malha que está bastante deteriorada. A gente tem hoje um desafio de 5 mil quilômetros em estado ruim. E até trouxe um relatório aqui em que a gente tem espalhado toda a nossa gestão de obras, que são algumas de implantação de novos pavimentos que estão mais relacionados aos recursos da comissão, do comitê de Brumadinho, os recursos relacionados ao desastre e a Vale. E a gente, eu até trouxe aqui essa questão de trazer, porque existe uma atenção muito grande por parte nossa do DRC Infra com relação à região norte, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Inclusive, eu tenho empatia por isso, porque eu sou de Montes Claros, sou uma pessoa da região do norte de Minas, tenho todo o conhecimento local pelos meus pais serem na cidade do interior do norte de Minas. E a empatia minha é também nossa, do nosso diretor-geral e do nosso secretário. Eu peço desculpas por eles, por não estarem hoje, não terem a possibilidade de participar, mas acredito que, consequentemente, fazendo a convocação no próximo encontro, ele também vai participar. O Rodrigo até teve se não me engano um discurso ao vivo nesses últimos dias na manifestação que houve na MG 214 a respeito do projeto técnico. O projeto técnico dessa MG, desse trecho aqui que está relacionado a Itamarandiba, Capelinha e Senador Modestino, a gente já tem a empresa contratada para fazer o projeto técnico, mas no passado por questões de limitação financeira do Estado, na orçamentária do Estado, a gente não pôde começar a dar ordem de início nesses projetos. Com o reequilíbrio do nosso caixa agora, a gente está, inclusive, além das atividades que a gente está fazendo, a gente está revisitando todos os projetos, todos os contratos, ou seja, tem uma análise técnica por trás. Um problema grande que a gente enfrenta hoje no Estado é que, como a gente tem uma malha, a gente tem hoje 20 mil quilômetros, em torno de 20 mil quilômetros, dos projetos pavimentados, a preocupação nossa é cuidar da malha que está em má qualidade. Então, esses 5 mil quilômetros são os prioritários do ponto de vista técnico, porque eu não preciso de muito tempo para revisitar os projetos técnicos quando eles foram implantados nesses pavimentos, o custo para fazer a restauração desses pavimentos é menor, a restauração é mais rápida, e aí eu trouxe aqui um valor que só para a região norte, região do Vale de Quitião e região do Mucuri, a gente está falando de 1,4 bilhões do programa Proavias que o DR hoje toca. Para o Estado de Minas Gerais, a gente toca 4 bilhões. Então, a região do norte e nordeste de Minas, envolvendo Jequitião e Mucuri, ela está sendo muito contemplada e está tendo toda a atenção. Eu sei que as demandas são maiores, não só nessa região, até participei de uma audiência recente na região do Triângulo e ela, também existem outras demandas de novos pavimentos. A intenção do DR é cuidar dessa parte, desses pavimentos que estão em qualidade ruim e preservar as que estão em qualidade regular, porque a gente também tem uma atenção com os contratos de conservação, com os atendimentos relacionados às urgências. Até a flotão, nós tivemos agora um período atípico de chuva no meio do ano, em que a gente está fortalecendo os contratos de conservação para a gente ter mais proatividade, a gente está criando agora aplicativos de campo, a gente quer também dar no futuro transparência para a população para identificar esses pontos e também dar uma ferramenta para que eles nos ajudem a sermos mais responsivos também nesses contratos. E, nesse caso da MG214, a gente já tem... O Rodrigo já vem trabalhando muito forte para buscar os recursos junto com a Condem, junto com a Segov, o governo tem uma tensão muito grande. As limitações financeiras é que nos complica, e a parte técnica é o que também nos atrapalha algumas demandas que são, em tese, mais populares, porque a gente tem limitações técnicas que não nos vão permitir priorizar diante da grande quantidade de demandas que a gente tem hoje para executar. A gente também esbarra um pouquinho na nossa capacidade técnica, porque, como a gente já está executando uma grande quantidade de obras hoje, o total hoje são 122 empreendimentos no Provias e são 50 obras que estão em execução atualmente, a gente vai incluindo, que vem a partir agora, um outro programa de pontes, que também a gente quer recuperar uma quantidade de pontes, que a gente vai fazer uma vistoria até o final desse ano de 200 pontes, para a gente ter esse diagnóstico técnico e priorizar essas pontes para o futuro. A gente esbarra um pouco na capacidade técnica do órgão, da instituição, de dar conta dessa quantidade de empreendimentos. Mas, do ponto de vista desse caso, de 214, nós já estamos com um projeto contratado, já temos a empresa, a gente está agora nas tratativas para fazer as negociações de cronograma com a empresa para que ela nos entregue o mais breve possível e, ao mesmo tempo, já vamos buscar. A gente, dando esse passo com a empresa, que é uma parte interna nossa, vamos dar o próximo passo agora, que é para, ao final desse projeto, na conclusão desse projeto, a gente viabilizar o recurso para executar essa obra o mais breve possível. Essa foi a notícia que o Rodrigo, hoje, mais cedo, me brifou para vir aqui explicar a vocês. Eu, novamente, peço desculpa pela não presença dele aqui, mas fico à disposição no DR, na assessoria estratégica, que eu faço o copilado de todas as informações de empreendimentos, tanto aqui dentro da Casa da Assembleia dos Deputados, como de vocês, vereadores, deputados e prefeitos. Estou aqui à disposição, associações municipais também ficam à disposição, mas a ideia nossa, a gente tem um cuidado muito grande com a região norte-nordeste de Minas, região agora, de 2014, nesse caso, é a região do Vale de Quitionha, e a gente está potencializando os nossos programas e as prioridades técnicas, elas também esbarram um pouco nas limitações financeiras, que, infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu entregar nenhum projeto e nessa obra é pronta. Só uma dúvida. Eu estava conversando aqui com o nosso colega deputado Carlos Henrique, que é o líder da maioria, mas, só para entender qual o prazo que vocês estão dando para dar a ordem de execução do projeto técnico. Então, o Rodrigo, ele comentou hoje comigo que esse contrato, ele já estava numa empresa que tinha uma insegurança com relação se a gente faria uma nova licitação ou não. E parece que essa empresa vai conseguir tocar esse projeto. Aí, a próxima conversa, que, se eu não me engano, está agendada, eu não tenho certeza se amanhã, porque amanhã nós vamos ter uma reunião com o secretário, inclusive, essa pauta também vai estar incluída nela, mas vai ter essa reunião, eu creio que semana que vem com a empresa, para fechar o cronograma, porque ao final da licitação existe um cronograma de licitação, mas ao final da assinatura do contrato com a empresa executora, a gente assina um cronograma para a gente fazer o acompanhamento desse desenvolvimento de projeto. Então, na semana que vem, eu creio que a gente já tenha algum parecer de quando será dada a ordem de início, e a gente também já tenha algum cronograma já firmado para a gente ter uma ideia de quando esse projeto pode já ter alguma entrega, ou então, quando ele pode ficar pronto, e, ao mesmo tempo, a gente também já pode trabalhar até mesmo em uma próxima audiência a viabilização desses recursos em outras fontes, como, por exemplo, foi até comentado na outra audiência, os recursos relacionados à Mariana, se incluir, porque aqui a gente tem um ponto positivo, que é o projeto estar pronto nesse momento oportuno de ter o recurso para realizar a obra, e a gente tem essa atenção muito grande no DR, porque não adianta só fazer o projeto, engavetar o projeto, porque chega a demanda, que a necessidade popular é do asfalto, é da ligação pavimentada, e não adianta eu ter o projeto técnico desatualizado, porque, quando eu tenho o recurso, muitas vezes eu tenho que revisitar esse projeto, tenho que reavaliar esse projeto para ver se ele está adequado às normas técnicas atuais daquele momento. Então, quanto mais breve eu tiver o recurso para fazer a obra e ajustar essa necessidade do projeto estar pronto, eu consigo trazer a viabilidade de execução, e a gente no DR lá toca com o maior prazer e com maior dedicação a essa obra. Eu agradeço a participação do Dr. Rodrigo. Nós vamos passar a palavra para os demais presentes, e, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, na fala, eu peço o senhor a nota, pergunta, e depois a gente retorna a palavra ao senhor. Está bom? Só para que a gente possa ouvir a todos aqui. Passo a palavra ao prefeito de Itamarandiba, Luiz Fernando Alves. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o deputado Marquinho Lemos, presidente dessa comissão, todos os demais deputados aqui presentes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e o Rodrigo, aqui representando o DR e o governo do Estado. Primeiramente, gente, eu queria fazer uma contextualização histórica. da luta pela pavimentação e melhorias da MG214. Eu tenho 35 anos de idade. Acho que sou um pouquinho mais novo que o Alex, não é, Alex? O Alex está com 40. Acredito que a nossa população sofre há mais de 50 anos com a MG214, da forma que ela está. era uma rodovia que era para ter sido pavimentada ainda nos anos 80, junto com a Rota do Carvão. Não se sabe por qual motivo a MG214 e a MG211 não foi pavimentada junto com as demais rodovias do Vale do Jequichonha, junto com o projeto da Rota do Carvão. porque até pouco tempo atrás ela constava como pavimentada nos mapas oficiais do DR e do governo do Estado. E de lá para cá foram muitas lutas, muitas reivindicações, muitas audiências, muitas promessas. E agora nós estamos num momento em que queira todos nós acreditarmos que não seja só mais um momento de promessa, mas que seja um momento realmente de esperança e de realização. Me sinto muito confortável para falar de algumas passagens porque eu participei ativamente delas. Recém-formado, voltei para Itamarandiba e nós participávamos de um movimento buscando a implantação de um campus da UFVJM lá em Itamarandiba, Capelinha também participava, pleiteando para Capelinha, Minas Novas também para Capelinha e nós tivemos um evento lá em 2012, janeiro de 2012, 30 de janeiro de 2012. Nós tínhamos um deputado da nossa cidade aqui, eu tenho respeito, admiração por ele, mas ele fez uma promessa para mais de 10 mil pessoas em praça pública que dentro de pouco tempo a obra da MG 214 de Itamarandiba, senador, iniciaria em breve. Até falou que semana que vem chegavam as máquinas para iniciar as obras. Era o deputado Délio Malheiros. Eu tenho profundo respeito e admiração. E o deputado Délio Malheiros, por muito tempo a nossa população ficou até com raiva dele, muito chateada mesmo, porque isso não chegou a concretizar, porque senão não estaríamos aqui. Eu tenho liberdade com ele e depois ele me relatou. Fui enganado. Fui enganado. O governo de então, os representantes do governo, a irmã do ex-governador, que tinha um vínculo muito forte com o governo da época, prometeu, e era um objetivo do mandato do deputado Délio Malheiros conseguir isso para a nossa região, e ele foi enganado. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E, às vezes, ele foi vítima como a população foi. Mas quero citar isso porque nós já sofremos por demais com isso. e enganaram até um deputado de Itamarandiba, que hoje não está mais na política, e que, às vezes, muitas pessoas de Itamarandiba nem sabem dessa real história, que o Délio foi enganado também, junto com toda a nossa população. Passou, 2012, eu me tornei prefeito, ganhei as eleições em 2016. Em 2017, nós conseguimos, o deputado Marquinhos, na época, até participou. era assessor do deputado, então, deputado Dorval Ângelo, nós conseguimos levar o governador Pimentel até Itamarandiba, nos fóruns regionais de governo. E meu sonho era que saísse do papel a pavimentação da MG 214 durante o meu mandato. Primeiro ano, um político jovem, prefeito, com 28 anos de idade, todo entusiasmado, e tinha aquela situação que toda a cidade que tinha os fóruns regionais, o governador ia atender a um pedido do prefeito. E eu, inexperiente, pedi a pavimentação da MG 214. Naquela época de vacas magras do governo Pimentel. E ele me falou, Luiz Fernando, o asfalto, eu não tenho como prometer, mas, antes do asfalto, a gente tem que fazer o projeto. E foi anunciado o projeto da MG 214, que iria ser realizado o projeto da MG 214, isso lá em 2017, nos fóruns regionais de Itamarandiba. A Alexson estava lá, representando, com a equipe de Capelinha também, muita gente senador, muita gente da região. Então, foram os fóruns regionais que mais teve a participação popular de todo o governo da época. E aí, em 2018, teve a licitação do projeto e não chegou a ser dado a ordem de serviço para realizar o projeto. Infelizmente, nessas duas passagens que eu presenciei na minha até curta carreira política, eu vejo que avançou muito pouco. Nós tivemos apenas uma licitação do projeto e, até hoje, sem ordem de serviço. Não é, Rodrigo? Até hoje, sem ordem de serviço. Para ficar mais claro, para todo mundo que nos acompanha, para todo mundo que está aqui, até agora, sem ordem de serviço. Nós temos apenas uma licitação que não sei se está com contrato em vigência e precisa da ordem de serviço. Gente, eu vejo que a questão da MG 214 já gerou muito sofrimento para nós. E nós precisamos realmente correr atrás, mas sempre com o pé atrás para que a gente não seja novamente enganado. A nossa população, a população do Vale do Jequichonha, já sofrida, não merece mais uma vez ser enganada. Nós precisamos realmente ter transparência do que acontece, de como acontece, se tem prazo de execução do projeto, se tem prazo de execução das obras. E hoje, num panorama diferente, porque até então o governo falava que não tinha dinheiro. Hoje, o governo tem dinheiro. Hoje, o governo do Estado tem os recursos. E, ademais, vai ter, sim, também o programa de reparação de Mariana, que certamente vai render alguns bilhões de reais para o governo do Estado. Eu digo com toda sinceridade para todos vocês. O governo do Estado arrecada só de IPVA. É claro que esse recurso não é vinculado, gente, mas só de IPVA, mais de 7 bilhões de reais por ano. Se esse recurso fosse investido na pavimentação e implantação de novas rodovias, em um ano resolveria todo o problema do Estado de Minas Gerais. Na minha cidade, que arrecada 3 milhões de reais de IPVA, eu invisto cerca de 4 ou 5 milhões por ano em novas rodovias, em recapeamentos, em manutenção, em melhorias das nossas estradas. E eu acho que, pela primeira vez, nós vamos ter condições de retomar a manutenção e os investimentos do governo do Estado. Acredito no governador Romeu Zema, ao que tudo indica, uma pessoa séria, uma pessoa que quer realmente investir, porque ainda não investiu no Vale do Jequichon, e a gente precisa deixar isso muito claro, que nós precisamos desses investimentos, e a MG214 e a MG211 não podem mais esperar. Se a MG214 não tem um projeto, a MG211 tem. O projeto está pronto, não está, Rodrigo? Da MG211? Vou confirmar. Vou confirmar. E nós não podemos entrar nessa cilada de dividir as coisas. Nós temos que lutar pelas duas, ou é pelas três, ou é pelas quatro. deputado Ricardo Campos está aqui pedindo mil quilômetros para o Norte Minas. Ele está certo. Ele está certo. E nós do Jequichonha não vamos escolher qual vai ser primeiro, segundo ou terceiro. Nós queremos que sejam todas as nossas rodovias pavimentadas. Chega de dividir o nosso povo. Chega de dividir o povo de Itamarandiba com o povo de Capelinha. Chega de dividir o povo de Capelinha e Itamarandiba com o povo de Diamantina, que está aqui o vereador Almir representando a Câmara de Vereadores. O Vale do Jequichonha não pode mais ser colonizado. O Vale do Jequichonha tem que estar unido. Temos a MG220 também. E com esses 100 bilhões do Acordo de Mariana, será que vão preterir novamente a nossa região? Se a gente ficar calado, vocês podem ter certeza que vão. E o que mais me preocupa, eu estou aqui do lado do Rodrigo, me permita a brincadeira, o Rodrigão é meu amigo, formou junto comigo, diretor-geral do DR, e o Rodrigo está aqui, mas eu estou vendo aqui os documentos do plano de investimento. Eu sou meio intrometido, mas eu estou vendo que no plano de investimento do governo aqui, até então, está sublinhado aqui só o recapiamento da 367 para o Vale do Jequichonha. Não tem plano de investimento para a pavimentação nem da 214 nem da 211. Está aqui. Eu tirei foto. Está aqui. Nos documentos que o Rodrigo me apresentou. Apresentou não, que eu vi de biúda aqui. Que eu vi de biúda aqui. Eu sou muito curioso. Isso é documento público, não tem problema. Então, no plano de investimento do governo do Estado, hoje não tem. Tomara que essa realidade mude. mude. Eu comentei com o Alex aqui, não é, Alex? Eu não estou vendo nada ali, que eu gosto muito de geografia e sei aonde que as nossas cidades ficam e sei aonde que as nossas estradas ficam. No plano de investimento que está aqui, tem somente o recapiamento da 367 para o Vale do Jequichonha. Não tem implantação de pavimentação da 211 e da 214. Está aqui, no que ele trouxe. Tomara que isso mude, viu, gente? Eu não sei se eu estou sendo um pouco antiético, Rodrigo, mas eu não posso me acovardar de falar a verdade para a nossa população. Sabe? E, ao mesmo tempo, eu peço a todos vocês atenção com o que acontece nas nossas cidades. não pudemos deixar as nossas paixões políticas, partidárias, interferir no movimento tão bonito que está acontecendo nas nossas cidades, que é o movimento popular. Nós não podemos deixar a politicagem ou interesses de grupos que querem lá competir com o Alexo ou competir comigo ou com o Zé Neves em senador interferir em uma mobilização que é tão bonita e que é tão legítima para a população. Nós precisamos, sim, de união de todos, do povo, dos políticos, dos empresários, dos deputados, indiferente de que partido sejam, e do próprio governo. Precisamos de união. E essa união é necessária para que isso aconteça. Eu vejo aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que quando tem uma coisa boa para o sul de Minas, aqui tem uma bancada do sul de Minas para defender. Pode ser do PT, do PSDB, do Democratas, qualquer partido. Agora, quando tem alguma coisa lá para o norte de Minas ou para o Jequitonha, eles politizam o negócio. Ah, eu não vou porque é o deputado da oposição que está fazendo. Ah, não, esse aqui eu vou porque é da turma da situação. Gente, nós temos que parar com isso. e a gente tem que ter a nossa bancada de deputados do Vale do Jequitonha, indiferente de qual partido que for, para defender os interesses do Vale do Jequitonha. Chega de boicote. O que eles estão fazendo com a gente é a mesma coisa que fizeram quando colonizaram o Brasil. É colocar as tribos de índio para brigar. E nós vamos continuar nessa depois de quase 600 anos de ocupação do nosso país? Vocês acham que eu vou brigar com a Capelinha? Vocês acham que a Capelinha vai brigar comigo? Chega! Nós temos que estar unidos para levar a benfeitoria para as nossas cidades? Quem quer que isso aconteça, vocês podem ter certeza, nosso povo está ficando cada vez mais maduro e não vamos deixar que isso aconteça. E, para finalizar, que eu acho que já estou estendendo bastante, eu quero deixar aqui um pedido muito claro. Tem uma pessoa que não está aqui hoje, mas que eu admiro bastante. Chama Gustavo Valadares. Secretário de governo, apoiado pelo Alexson, votado há mais de 20 anos em Itamarandiba. que nós não convergimos, não por causa dele, que ele é uma pessoa fantástica, mas por causa do grupo, grupo de apoio dele lá em Itamarandiba, que a gente não tem os mesmos princípios. Mas ele, sim, tem acesso ao governador, tem o poder da caneta, de ordenar a despesa, e isso aqui eu faço um pedido, não por mim, mas por todo o Vale do Jequichonha, por Capelinha, que ele foi majoritário, muito bem votado, por Itamarandiba, que já foi majoritário em diversas ocasiões e sempre esteve ali em segundo, terceiro, colocado como mais votado, e que conhece a realidade dessas cidades, dessas estradas. Gustavo, por favor, mostre que a história dessa vez é diferente. Não vamos prometer, vamos cumprir, vamos executar, que certamente nós todos vamos agradecer e vamos mudar a história do sofrimento e do atraso das nossas cidades e do Vale do Jequichonha. Quero aqui deixar também um recado, que eu estou com um trecho de delegação de 15 quilômetros, o município está com um trecho de delegação de 15 quilômetros, Itamarandiba até o Dom Serafim. Essa estrada, se a gente tivesse condições de ter esse recurso, talvez já estaria em obras, mas nós não conseguimos viabilizar um convênio com o governo do Estado. está com o licenciamento ambiental pronto. Se o Estado encaminhar os recursos necessários para fazer essa obra, já tem projeto pronto, já tem licenciamento ambiental pronto, já tem a delegação pronta. É coisa de um mês a dois meses iniciar pelo menos um trecho que é importante para todos, que é de Itamarandiba a Dom Serafim. E temos também uma proposta de parceria com a Perã, mas que agora a Perã já está recuando. E eu acho, Marquinhos, que nós temos que chamar a Perã, a Celó também para essas discussões, porque como eles têm poder e influência também no governo do Estado, é para a questão do Morro do Mandingueiro. Temos ação civil pública, não tem liminar deferida, mas, segundo a organização do movimento, ficou definido que o governo do Estado vai fazer ainda no ano que vem esses nove quilômetros. Esses nove quilômetros que a Perã tinha se proposto a fazer junto com a Prefeitura, então nós recuamos esperando que o governo do Estado faça. Espero com toda sinceridade, que nós não sejamos enganados. A esperança existe, eu acho que o momento é agora, que tem dinheiro, que temos pessoas influentes no governo, que conhecem a região, mas, de promessas, nós já estamos escaldados. Eu quero, eu acho que nós precisamos, é de ver o início das obras, o início do licenciamento ambiental, que aí as coisas começam a caminhar, e mais do que isso, dinheiro no orçamento do Estado. Tantos milhões para a pavimentação da MG 214, tantos milhões para a pavimentação da MG 211, e o mapinha da MG 211 e da MG 214 aqui no DR, que, por enquanto, só está a 367. Muito obrigado, que tenhamos todos uma excelente audiência. Obrigado, Luiz. Com a palavra, o vice-prefeito de Capelinha, Alexson Gomes. só vou pedir para a gente fazer um bom uso do tempo no menor possível, para a gente poder dar a oportunidade de ouvir a todos. Só questão de ordem, presidente, porque a minha fala, ela foi bem breve, e aí eu acabei falando que nós temos a proposta que esse um bilhão e meio que o Estado está isentando as grandes locadoras em detrimento de receber para fazer as nossas pavimentações. Na minha proposta, que não é só minha, é da Comissão de Participação Popular, ela é de outros parlamentares, da pavimentação de mais de mil quilômetros, ela não é só do Norte de Minas, não. Ela é do Jequitinhonha, ela é do Mucuri, porque nós temos aqui na Comissão de Participação Popular, desde a legislatura passada, encampada pelo deputado Marquim, pelo deputado Vigílio Guimarães, o levantamento e as demandas que vieram de todos os vereadores, de todas as prefeituras, para a tentativa de inclusão dessas rodovias, inclusive a MG214, num acordo de Brumadinho, que não foi possível, porque os parlamentares à época preferiram, o Vaguinho, atender a demanda dos prefeitos e mandar dinheiro para as prefeituras, em detrimento de resolver as obras estruturantes. Então, a nossa pauta aqui é sim também para o Jequitinhonha, para o Mucuri, e quando eu falo dos mil quilômetros, é porque o Ideraldo estudou muito e ele pegou todas, todas as rodovias não pavimentadas que ligam regiões. Não é só que liga uma cidade a outra, não, gente, liga regiões. E lá, nós damos em torno de 18 rodovias que dá em torno de mil quilômetros, porque tem rodovias com 40 quilômetros, com 50, que é o caso da Estrada da Produção e São da Ponte, mas temos aí a 214 e a 211 que, com certeza, vão dar mais de 150 quilômetros para todo o trecho. Então, só uma correção para que nenhum ouvinte, nenhuma pessoa que esteja assistindo na TV Assembleia ache que esse deputado defende somente um ponto. Não, é amplamente, viu, gente? Então, obrigado, deputado Marquinhos. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o vice-prefeito Alexson. Muito boa tarde, senhores e senhoras. cumprimentar aqui o deputado Marquinhos Lemos, na pessoa de quem eu cumprimento os demais deputados aqui presentes na mesa, cumprimentar os vereadores aqui presentes, enfim, representantes de secretarias, secretários, vice-prefeitos, presidente de Câmara, assessores, cumprimentar o Luiz Fernando, prefeito de Itamarandiba, nosso vizinho ali, na pessoa de quem eu mando um abraço para todos os irmãos de Itamarandiba. E já começa a minha fala, vou ser muito rápido também, deputado, mas já começo me solidarizando a fala do Luiz Fernando quando ele diz que não é um momento de nenhum tipo de divisão. Palavras ditas há mais de 2 mil anos atrás já diziam que um reino dividido entre si ele não resiste, ele não subsiste. É importante que a gente consolide uma única voz. Eu destaco muito bem aí, ressalto que ele foi muito feliz em dizer que é hora do Vale do Jequichonha ter uma só voz. e uma só voz não no sentido de uma figura, uma pessoa, um personagem, mas no sentido de ter uma entrega, uma bandeira só. E essa bandeira chamando a atenção para aquilo que é o nosso cartão postal, que é a MG211, a MG214. Nós precisamos que as autoridades observem o nosso Vale do Jequichonha com carinho no sentido de entender que é o momento de acontecer esses investimentos. então estou muito feliz com essa fala porque é disso que a gente precisa mesmo é dessa união deixar bandeiras do micro abaixadas e levantar a bandeira do Vale como um todo porque o Vale do Jequichonha ele merece. Para ser rápido da minha fala eu quero comentar uma sutil mudança do cenário e da imagem que nós estamos tendo nos últimos tempos do Vale do Jequichonha quando, por exemplo, a gente visita outros lugares. Recentemente tivemos numa marcha municipalista em Brasília e além da marcha dos contatos de tudo mais que a gente consegue absorver em relacionamentos a gente foi também em ministérios como no Ministério de Minas e Energia em gabinetes e a sutil mudança na imagem do Vale que eu estou dizendo para vocês é que sempre que nós chegamos chegávamos no passado nesses lugares a gente tinha aquela imagem do Vale do Jequichonha ainda com aquela traumática pecha de o Vale da miséria da pobreza o Vale que ficou por muitos anos abandonado e agora existe uma percepção porque o envolvimento do Vale na questão da exploração do lítio começou a fazer com que o mundo esteja atento ao Vale do Jequichonha então não só Brasília andando país afora as pessoas começam a falar ah no Vale do Jequichonha teve o lítio como é que está lá a exploração já começou não começou como é que esse investimento chegou em Capelinha chegou em Tambarandiba então nesse momento o mundo está olhando para o Vale do Jequichonha foi recentemente também apelidado de o Vale do Lítio e nós dizemos que mais do que é isso nós queremos ser chamados de o Vale da Dignidade é importante que o mundo olhe para o Vale do Jequichonha para ver o lítio mas que veja também dignidade que veja rodovias pavimentadas que veja infraestrutura porque o nosso povo precisa e merece é um povo sofrido mas que é lutador nós temos ali nas rodovias de Capelinha e nós temos ali agricultores produtores pessoas que o tempo todo utilizam as rodovias para mercadorias que acordam às três da manhã a nossa feira todo sábado faço questão de estar ali com os feirantes a nossa feira quando a gente conversa com as pessoas três horas da madrugada já acordaram e muitos precisam passar por essas rodovias então é importante que nesse momento o Vale do Jequichonha ele possa atrair esses olhares de modo a ser chamado também de o Vale da Dignidade rodovias que sejam dignas para que as pessoas para que os nossos moradores possam passar para que as cidades consigam até se complementar porque nós temos hoje pacientes que a gente pega em Capelinha para trazer para Belo Horizonte se fizermos essa pavimentação se tivermos esse benefício nós vamos encurtar essa viagem isso vai facilitar na dignidade do transporte UTI para passar na rodovia daquela ali é quase que impossível então gente eu vejo nesse momento histórico o ponto importante para a gente agora acenar a nossa bandeirinha dizer olha mundo vocês estão olhando para o Vale do Jequichonha mas nós temos aqui algumas coisas que precisam ser um pouco melhoradas que precisam ser consertadas nós precisamos agora que vocês também assistam o Vale do Jequichonha com alguns benefícios que vão durar para a história para finalizar porque nós teremos outras falas aqui eu quero dizer que também a exemplo aqui do que Luiz Fernando falou eu me solidarizo eu tenho uma confiança muito grande do nosso secretário de governo ele recentemente foi empossado então não deu tempo ainda de estar conversando sobre isso mas eu já em alguns momentos que eu tive a oportunidade ele se mostrou absolutamente aberto o Gustavo Aladares a gente sentar conversar ouvir o movimento e eu estou aqui inclusive porque as pessoas da nossa região elas me pediram para fazer Alex você precisa participar do movimento e eu quero ser também mais uma vozinha que soma a essas vozes aqui para a gente conseguir de fato mudar a história ali do nosso Vale de Jequichonha então estou confiante de que nós vamos conseguir sentar numa grande mesa de reconciliação do Vale com a história o que o Luiz Fernando falou que é exatamente isso a gente precisa agora dessa reconciliação do Vale do Jequichonha com a sua própria história é o momento de redenção do Vale nós já temos cultura temos artesanato temos um povo bravo inteligente que luta nós temos pessoas aguerridas temos realmente preciosidades naturais ali no nosso Vale agora nós precisamos dessa grande mesa de reconciliação deputados o governo assessores de governo cumprimento o Ricardo aqui que eu acabei Rodrigo acabei saltando no início mas cumprimento aqui também agradeço pela presença então a gente precisa que todos nós estejamos Marquinhos nessa grande mesa de reconciliação para que a gente consiga tirar do papel a MG211 a MG214 e para que nós possamos finalmente juntos comemorar esse grande ganho ali por Vale de Jequichonha no mais agradecer a todos e dizer que lá em Capelinha a gente está disponível para qualquer momento que precisar a gente sentar conversar e estar levando adiante esse movimento trago também aqui um abraço do nosso prefeito Tadeuzinho que está no outro compromisso ainda não pôde vir mas mandou um abraço aqui para todos o movimento muito obrigado boa tarde a todos obrigado vice-prefeito Alex só quero te dizer vice-prefeito que para tirar do papel tem que estar no papel infelizmente nem no papel se encontra a nossa MG214 então é triste a gente ver que rodovias como ali da nossa região não só a MG214 211 mas tantos outros que aguardam por tantos e tantos anos e que já foram prometidas como o próprio prefeito Luiz Fernandes já falou aqui e infelizmente não se encontra nem no papel nos papéis nem no papel do governo a MG214 se encontra então não tem nem como tirar do papel ainda mas com a palavra o nosso prefeito José Neves prefeito senador Modestino Gonçalves boa tarde a todos e a todas quero aqui agradecer a oportunidade agradecer Marquinhos doutor Jean o deputado Ricardo Campos doutor Rodrigo representante do governo do estado e quero agradecer também os vereadores senador Modestino Gonçalves aqui presente isso é muito importante a Câmara de Vereadores está acompanhando o prefeito e agradecer também os vereadores das demais cidades aqui presentes e vereadoras também agradecer o presidente da Câmara aqui o presidente da Câmara e o vice-prefeito quero aqui falar da importância da MG214 para a nossa região senador Modestino Gonçalves é óbvio que vou focar mais ali pois eu deparo logo com quase 18 próximo de 20 quilômetros da MG traçando a cidade senador Modestino Gonçalves é uma cidade pequena acredito eu que a menor ou uma das menores arrecadações do Brasil mesmo assim tendo uma expansão territorial de quase mil quilômetros quadrados então você vê o que eu sofro lá com o transporte escolar com o escoamento do leite mas mesmo assim nesse trecho que está dentro do município de Senador Modestino Gonçalves eu faço o esforço de estar zelando essa estrada para que eu não possa destruir a minha frota da saúde a minha frota do transporte escolar mas sabendo sim que é responsabilidade do governo do estado tive hoje tinha uma audiência hoje na parte da manhã com o secretário Gustavo Aladares que é um companheiro que eu tenho é um parceiro mas acabou tendo que mudar a reunião que nós íamos ter hoje na parte da manhã pois estava em um velório de um ex-deputado mas tive com o Gracimar nós trocamos boas ideias lá eu acredito sim que a união que o diálogo é o melhor caminho para que possamos chegar em um possível projeto em uma possível execução dessa obra quero aqui além de agradecer aos deputados que se atentaram para essa audiência pública na pessoa do Marquim e pedir a todos que juntamos que sejamos parceiros nessa empreitada que acionamos mais vezes o governo está aqui o representante do governo para que a gente pode nos unir para que esse asfaltamento ele seja uma realidade que é um sonho de todos mas se viermos a a dividir a colocar questões partidárias questões de grupos que talvez querem entrar na política grupos que querem ficar na política eu acredito que não é o caminho para a gente conseguir o que o povo quer e não que nós políticos talvez estejam imaginando falo de político falo de mim mesmo então acho que a gente tem que estar junto esses movimentos populares que estamos fazendo lá no Vale Jequitinhonha nas margens da MG214 já mostra a força do povo juntamente com nós prefeitos deputados vice-prefeitos vereadores então o caminho é esse o caminho é do diálogo e também das reivindicações e da cobrança dos nossos deputados que aqui estão na Câmara na Câmara dos Deputados aqui quero aqui agradecer e pedir os deputados que promoveram essa audiência Marquinhos na sua pessoa que se precisar vamos fazer mais vamos chamar como foi convidado não compareceram os componentes do governo mas veio o Dr. Rodrigo representá-los vamos fazer outras audiências que possam dar oportunidade para que falam melhor e de um tempo mais curto e mais hábil desse projeto e dessa execução dessa obra obrigado e boa audiência para todos muito obrigado prefeito Zé Neves só para adiantar prefeito e os demais participantes aqui primeiro agradecer e registrar aqui a grande participação que nós estamos tendo nas redes sociais principalmente no Facebook fui informado aqui de um número bom de participantes que estão aqui acompanhando pelas redes sociais da nossa audiência e quero também aqui só para registrar já que você falou de uma próxima audiência atendendo ao pedido aqui do líder da maioria o deputado Carlos Henrique estava aqui até há pouco tempo ele pediu que a gente que não fosse necessária a convocação do diretor geral do DR porque ele ligou para ele e o doutor Rodrigo garantiu que na próxima audiência estará presente que não precisa fazer uso da convocação então foi nós já fomos comunicados aqui pelo líder da maioria vamos lá quero passar a palavra agora para o nosso presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba Claudinei Alves boa tarde a todos quero cumprimentar todos aqui presentes parabenizar o deputado Marquinhos pela audiência é muito importante a gente está debatendo e discutindo cumprimentar o deputado de Açaí o Carlos Henrique o deputado Ricardo e o doutor Jean também os prefeitos Luiz Fernando e Zé Neves e o vice Alexson o representante doutor Rodrigo o presidente da Câmara o Fefei de Capelinha o Minguim o presidente da Câmara de Veredinha estamos ao vivo também pela Rádio Câmara 95.9 lá de Itamarandiba cumprimentar nossos vereadores de Itamarandiba aqui presentes Carlos Leal Douglas Ganda o Edson Sassá o Guim Carneiro o Marcinho do Valtão o Valdeni Vicente a todos de Itamarandiba aqui presentes o Nen tem mais pessoas aqui de Itamarandiba a Ciai representada por um vereador aqui também quero cumprimentar os vereadores de Capelinha Veredinha Diamantina Senador Modestino Monte Azul Setubinha a todos das redes sociais tenho certeza que está em massa acompanhando nossos trabalhos aqui hoje a todos do movimento acredito que muita gente lá da região está acompanhando quero aqui parabenizar desde já a todos do movimento popular que está acontecendo na nossa região que é com relação a MG214 e a MG211 falar de MG214 e 211 a gente está até escaldado eu mesmo já participei aqui de três audiências públicas sempre na esperança de receber notícias boas para a nossa região porque infelizmente o Vale de Exchon até hoje só foi lembrado na hora do voto ninguém lembra aqui de Itamarandiba de Capelinha da nossa região para investimentos maior do voto todos vão lá procurar nossos votos a nossa região lá são mais de 600 mil votos que só servimos na hora das eleições a gente vê poucas pessoas aqui da Assembleia realmente preocupadas com a nossa região porque se quiser resolver o problema resolve que dinheiro hoje tem a gente está cansado de ouvir falar que os políticos passados não fizeram é a mesma coisa de bater no cachorro morto porque eles não estão mais representando nada a gente tem que cobrar de quem está eu particularmente votei nos dois mandatos aí do governador Zema eu acredito que na nossa cidade eu acho que foi o único político se eu estiver enganado que pode me corrigir que apoiou o candidato assenado dele que foi o Marcelo Aron então eu tenho também que cobrar dele acredito que todos vão estar fazendo da mesma forma a gente fica indignado indignado de não sermos lembrados quando o prefeito Luiz Fernando fala que viu na folha lá que não tem nada para a nossa região a gente fica triste demais porque a nossa esperança era de chegar e receber boas notícias a nossa esperança era que o governador anunciasse aqui de verdade melhorias para a nossa região eu quero aqui aproveitar a oportunidade de falar que eu fico triste com o doutor Rodrigo com a fala dele lá na nossa região de Itamarandiba quando teve um movimento lá em Senador falando que o projeto vai ser só para julho se quiser fazer ele antes a gente sabe que faz se o governador exigir que o projeto fica pronto em dois meses ele fica pronto em dois meses mas por que lá na época de eleição lá no ano que vem é uma pergunta que eu faço a cada um de vocês aqui se quiser fazer o projeto antes faz sim o representante do DR só dependemos que tenha força de vontade foi falado que vai fazer umas melhorias na nossa MG214 e todos que estão aqui da região vão saber o que eu estou falando e se eu tiver mentindo vocês podem me corrigir na saída de Itamarandiba de Itamarandiba para senador para o Dom Serafim foi feito cinco quilômetros de manutenção eles gastaram mais de trinta dias para fazer a manutenção em cinco quilômetros deputados com máquina a veia cair nos pedaços como que eles vão fazer a manutenção antes das chuvas eu acredito que se continuar do jeito que está essa manutenção eles vão acabar depois que fazer o projeto em julho de 2024 está um absurdo o que a gente está passando na MG214 o prefeito todos os prefeitos o vice-prefeito os vereadores a gente está sofrendo e o problema de tudo que não está nas nossas mãos mas quem está lá no dia a dia quem está na ponta lá principalmente nós vereadores a gente tem um contato diário com o povo a gente passa a gente vê o que esse povo está sofrendo e só delongando só delongando e nada de melhorias para o nosso vale a gente fica triste eu quero aqui ser o maior possível Marquinhos mas tem coisas que não tem como ficar sem falar olha a necessidade que a gente tem da MG214 principalmente na área da saúde a gente sabe que a nossa micro regional em Diamantina acredito que Capelim em todas as regiões de baixo ali depende de Diamantina depende de Belo Horizonte esse asfalto saindo a gente vai conseguir além do desenvolvimento para a nossa região uma economia de 60 km para salvar vidas qual que é mais importante para a gente não é salvar vidas o asfalto pronto economiza para Itamarandiba a Diamantina 60 km você sabe muito bem que com 60 km você pode salvar uma vida qual que é mais importante para a gente não é salvar vidas então eu quero aqui pedir ao doutor Rodrigo e acredito que essa fala nossa também vai chegar até o governador que sensibilize que a nossa região que tenha dor tenha piedade aqui a gente está suplicando é pedindo esmola que possa invertir no nosso vale tenho certeza que ele será reconhecido no futuro tenho certeza que o governador Zema ele tem o interesse de continuar na vida pública na vida política e vai depender do Vá Jequionha os senhores deputados vão depender do Jequionha para se elegerem também foi muito bem dito aí que infelizmente em Jequionha a gente tem dois, três deputados e a gente agradece por estar defendendo nossos interesses mas por que só dois, três se tem mais de 70 deputados em Minas Gerais? por que não se juntar todos para defender a nossa causa? eu tenho certeza que resolve que o governador depende da Assembleia se todos os deputados falarem a mesma língua esse asfalto sai se quiser a partir do ano que vem a partir de janeiro consegue iniciar as obras mas depende de boa vontade vamos esquecer o partidarismo como foi falado aqui hoje porque eu particularmente não defendo nem lado nem A nem B eu não puxo para lado de direita nem de esquerda a nossa obrigação é defender o povo então é mesmo pedir a sensibilidade de cada um de vocês nos ajude não deixe a gente continuar o sofrimento que a gente está lá no Jequionha não o mandingueiro a gente já cansou de falar que devido as manutenções do DR acabou com a água hoje o mandingueiro o povo está pedindo pelo amor de Deus para beber água não tem água no mandingueiro devido as manutenções do DR assoriou todos os corregos todo mundo sabe disso e até quando que a gente vai continuar sofrendo com isso a gente está pedindo para suplicar mesmo que tenha dó da gente e que não fique só na promessa e que a gente não continue sofrendo do jeito que a gente está sofrendo é um desabafo que a gente faz eu tenho certeza que essa fala minha que hoje é o sentimento de cada um de vocês que passa na MG214 e passa na MG211 a gente já vem sofrendo como o Luiz Fernando falou há mais de 40 anos é justo é justo a gente continuar do jeito que está quantas vidas já foram perdidas na MG214 na MG211 quanto que vale uma vida quanto que vale uma vida eu faço uma pergunta para cada um de vocês é justo não é então o primeiro passo é salvar vidas e através dessa pavimentação que a gente vai conseguir estar realizando isso quero aqui aproveitar a oportunidade pedir aqui os deputados que coloquem Itamarandiba que lutem aqui na Assembleia para Itamarandiba fazer parte da Rota do Lítio Marquinhos agradeço por sempre você está nos defendendo doutor Jean e quero aqui pedir em nome de todos lute por a gente por todos nós aqui principalmente Itamarandiba Carbonita que salda fora da Rota do Lítio não é justo a gente ficar de fora a gente sabe o tanto de recurso que vai poder vir para os municípios Itamarandiba tem o alto índice de câncer e a gente precisa de recurso para tratar dos nossos doentes e aqui eu espero e tenho certeza que vocês vão nos ajudar e a gente vai continuar cobrando e como o vereador embaixo falou vamos convocar Marquinhos eu te peço por mais que o deputado pediu para poder fazer o convite foi feito o convite e não veio hoje então que possa ser feita a convocação porque a gente anda mais de 500 quilômetros e a gente queria aqui estar vendo quem realmente tem o poder da caneta para resolver o nosso problema porque a gente não aguenta mais vir aqui na Assembleia e não ser resolvido o nosso problema desculpa por ter passado um pouco do tempo Marquinhos mas eu precisava falar dessas situações e agradeço pela oportunidade muito obrigado boa tarde a todos obrigado vereador e com a palavra o vereador presidente da Câmara de Capelinha Cleo Besson Frederico boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o Marquinhos Lemos a qual cumprimento todos os deputados cumprimento aqui em nome do nosso vice-prefeito Alex todos os prefeitos cumprimento meus colegas vereadores vereador Tozão vereador Gilmar em qual cumprimento a todos os colegas vereadores em nome do Ney cumprimento também todos os presidentes de câmaras quero aqui primeiro dar os parabéns por esse movimento mas ao mesmo tempo que eu dou os parabéns ao movimento eu também quero que faça para mim vou fazer lá da minha câmara municipal uma nota de repúdio ao Rodrigo diretor-geral do DR eu já conheci o Rodrigo uma vez nós estivemos lá no DR no movimento da MG211 falaram que ia fazer um projeto esse projeto ninguém nunca vê ele todo dia o projeto está ficando pronto ninguém vê esse projeto hoje para mim quando chegou o convite na nossa câmara a presença dele estava confirmada eu acho que a presença dele aqui hoje era essencial porque ele representa o DR como chefe mas infelizmente não veio aí eu fico pensando o Ney foi muito feliz aqui quando falou nós rodamos 500 quilômetros para chegar aqui hoje ele está por perto aqui não poderia ter vindo aqui para dar uma satisfação a gente o movimento é muito importante mas se não tiver a boa vontade de quem realmente tem a caneta para poder nos ajudar fica complicado então eu enquanto presidente da câmara municipal de Capelinha juntamente com meus colegas vereadores colocamos a câmara municipal de Capelinha à disposição pode contar com a gente que for preciso e agradeço novamente e dou os parabéns ao movimento muito obrigado obrigado com a palavra o nosso presidente da câmara municipal de Veredinha José Domingos Rodrigues uma boa tarde ao deputado ao deputado Marquinhos Lemes em seu nome eu cumprimento todos os deputados presentes em nome do prefeito de Itamarandiba Luiz Fernando eu cumprimento todos os prefeitos presentes vice-prefeito em nome também da vereadora Maria Socorro e do Nereu Arquiro de Veredinha eu cumprimento todos os vereadores vereadores que estão aqui presentes as pessoas que estão representando seus municípios uma boa tarde a todos eu quero parabenizar todos os vereadores e vereadores que estão aqui hoje presentes todos os representantes dos municípios porque olha o movimento quantos vereadores que estão aqui vereadoras defendendo a mesma causa então isso é muito importante porque quando os vereadores vereadores representando o município estão juntos trabalhando isso é importante eu acredito sim que dessa vez talvez saia do papel essa AMG 214 então espero que os deputados que estão aqui presentes lutem como estão lutando para que isso aconteça porque aí vão realizar o sonho do nosso povo tão sofrido da nossa região do Vale de Quitionha de vários vales que estão aqui sofrendo lutando a vida inteira para que saia essa obra do papel então é isso aí gente um grande abraço e fiquem todos com Deus agradeço ao vereador com a palavra o nosso vereador Adalto Carneiro aqui representando a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Itamarandiba da ACAI senhoras e senhores boa tarde gostaria de cumprimentar companheiro deputado presidente dessa comissão Marquinhos em primeiro lugar Marquinhos estender a saudação aos novos deputados da autoridade presente e dizer Marquinhos parabéns parabéns e parabéns pela sua lealdade pela sua contribuição pelo seu trabalho que você tem demonstrado ali no Jeque Chonha você sim tem empunhado essa bandeira da MG 214 parabéns eu queria passar para o presidente da comissão Marquinhos um ofício do nosso presidente da ACAI Marconi Gomes Araújo e se possível puder ler aqui em plenário a mensagem dos empresários e dos agricultores de Itamarandiba excelentíssimo senhor deputado cumprimentando vossa excelência com o mais elevado respeito e vimos por meio deste expressar nosso profundo anseio em relação a audiência pública marcada para o dia 24 de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a finalidade de debater a pavimentação da rodovia MG 214 a Associação Comercial e Agropecuária de Itamarandiba a CIAI deseja enfatizar a importância estratégica e abrangente desse projeto para o desenvolvimento socioeconômico de nossa região a MG 214 que liga senador Modestino Gonçalo de Itamarandiba e Capelinha desempenha um papel vital como principal via de ligação entre o Alto Jequitão e o Mucuri a pavimentação dessa rodovia cujo trecho se estende por aproximadamente 100 quilômetros representa um marco significativo em nossa trajetória de progresso e crescimento além dos inúmeros benefícios imediatos como a geração de emprego e renda estamos convictos de que essa iniciativa fortalecerá substancialmente a competitividade de nossas indústrias e do comércio local destacamos ainda que a pavimentação do MG 214 contribuirá de maneira expressiva para a melhoria da saúde de nossos cidadãos a proximidade com centros médicos de referência como Diamantina e Belo Horizonte proporcionará um acesso mais ágil e eficaz aos serviços de saúde essenciais impactando positivamente a qualidade de vida da nossa população além dos aspectos econômicos e de saúde não podemos ignorar os ganhos para o meio ambiente que a pavimentação dessa rodovia acarretará o atual Estado de encascalhamento da via tem contribuído para a erosão e o assoreamento de rios locais gerando danos à biodiversidade e aos recursos hídricos com a pavimentação poderemos mitigar esses impactos negativos e caminhar em direção a um ambiente mais sustentável e equilibrado nesse sentido solicitamos com veemência de vossa excelência considero nossa posição e apoio firmemente a pavimentação da MG214 acreditamos que essa iniciativa é um investimento não apenas em infraestrutura mas também no futuro próspero e saudável da nossa comunidade e região agradecemos profundamente pela atenção dispensada a nossa causa e a nossa região colocamos-nos à disposição para fornecer informações adicionais esclarecimento ou quaisquer contribuições que possa auxiliar na tomada de decisão atenciosamente Marconi Gomes Araújo presidente da CIA e José Adalto Carneiro vice-presidente na continuidade senhor presidente nós reunimos por várias vezes os empresários de Tamarandim os agricultores nessa discussão também da 214 em primeira mão o representante aqui do DR onde foi falado que em julho o projeto será apresentado por que que nós não fazemos aqui agora se o senhor puder e tiver essa condição de assinarmos um documento neste momento juntamente com os deputados representantes com os vereadores fazendo esse compromisso porque só falas vão ao vento e além do mais de ter esse compromisso nesse momento nessa comissão nós iremos sair daqui dessa reunião um pouco mais de esperança mas também não podemos esperar até julho como já foi dito isso aqui audiências já tiveram várias eu já estive com Rodrigues Rodrigues que é da nossa região e diz que tem o mesmo sentimento com Marquinhos e as promessas foram as mesmas Rodrigues Rodrigues homem de caráter do Jecchonha do Mucuri por que que você não está aqui se você era da região teria que estar aqui conternado conosco com o nosso sofrimento por que que a política transforma os homens transforma em politicagem secretário de estado homem honrado digno que honra o nome do pai que foi também deputado que ajudou também o Jecchonha cadê você aqui vamos andar pela 214 Romeu Zema que esteve nos buracos da 214 com o Uno na época da campanha te convido o governador vamos destilar na 214 agora a pé para o senhor sentir o que é sofrimento do vale do Jecchonha em uma audiência dessa de uma vez aqui eu disse que os homens do vale de Jecchonha não são sofredores sabem por que porque são homens que lutam no dia a dia para a sobrevivência antigamente nós éramos chamados o vale da miséria depois o vale da esperança mas que esperança é essa que os políticos não conseguem contemplar o sofrimento do povo daquela região eu tenho dois olhos eu estou na política há 35 anos no sexto mandato fui secretário de saúde sofri sofri o tanto que vocês estão pensando o dobro o nosso presidente disse que 60 70 quilômetros salvam a vida salva mas também esses 60 70 quilômetros mata uma pessoa do transporte queira o filho do secretário de ambulância com o fêmur quebrado passando naquelas estradas com o apendicite supurado 30 40 minutos vocês salvam a vida esse olho direito já secou de tanto chorar pela saúde de Tamaradíbe e pelas estradas e agora esse de cá chora do lado esquerdo e do lado direito chora pelas vidas que nós perdemos na 214 e chora pelo abandono da 214 e pela politicagem eu volto para minha terra hoje decepcionado porque aqui hoje teria que estar os representantes do governo porque aqui maioria dos representantes do Vazia Cionha depositaram a confiança e o voto não só nos deputados da esquerda mas também nos deputados da direita o secretário por 20 anos é votado em Tamaradíba como disse o prefeito ele já foi majoritário será que não sente a dor no coração está com a caneta neste momento e pode resolver se o problema do Vazio Cionha pode resolver se o problema da 214 e o que está acontecendo no momento é a divisão aqui teria que estar representante do movimento mas disse que não que isso aqui seria politicagem que estavam cansados de vir em audiência mas essa aqui é a casa da discussão essa aqui é a casa do povo é que aqui que nós temos conversar com os deputados é eles que nos representam é eles que nos reivindicam isso aqui vai constar em uma ata vai chegar na mão do secretário vai chegar na mão do governador mas tenham no coração não vamos desistir dessa luta senhor governador senhor secretário não vamos desistir dessa luta a 214 tem que ser asfaltada mas não vamos esperar o ano que vem o ano da política porque a politicagem nesse país acabou esse país foi dividido pela direita pela esquerda e nós temos que unir agora é pelo coração pelo amor pela vida e pelo jetionha muito obrigado obrigado vereador Guim quero aqui também deixar o nosso abraço ao radialista Gil da rádio Milênio de Itamarandiba que está ao vivo transmitindo a todos os ouvintes dessa rádio o nosso abraço e o nosso agradecimento pela participação passaremos a palavra agora aos aqueles que foram que se inscreveram para falar lembro que nós abrimos aqui para que quem quisesse fazer uso da palavra pudesse escrever então tivemos três inscrições nós vamos ouvir e depois passaremos a palavra aos nossos colegas deputados e também ao Rodrigo para que ele possa responder algumas das indagações que foram feitas aqui uma palavra pode fazer o uso aqui do microfone aqui do lado uma palavra Geraldo do Rosário Melo vereador senador senador modestino boa tarde a todos boa tarde marquinhos a bancada e os deputados e os presentes vereadores estou representando a câmara municipal de senador modestino meus colegas vereadores ali o presidente da câmara também está ali também e a gente veio aqui para redivicar e levar uma certeza para a nossa região do Vale de Equitinhonha que é tão sofrida é uma região sofrida mas uma região de muitas terras boas e aonde o pessoal produz muito na nossa região a gente temos a produção da madeira de eucalipto tem a produção do carvão do minério então a gente precisamos muito daquela MG214 ali que liga de senador modestino Gonçalves Itamarandiba e capelinha assaltada já era para ter assaltado muito tempo eu vou falar um pouquinho aqui um trecho que o Vale de Equitinhonha ali o pessoal de Itamarandiba o prefeito senador modestino passou foi quando a ponte ali do rio mendanha ela deu problema a gente viu o quanto que os pacientes sofreram para passar em cima de uma ponte em cima de uma maca para atravessar para o outro lado ali aquele sofrimento eu chegava ali eu chorava para ver os pacientes ali passando ali hoje eu choro por causa da MG214 ali de Itamarandiba assenador modestino o prefeito de Itamarandiba sabe o quanto que é viável a estrada de Itamarandiba assenador com os pacientes para Diamantina e ele não tem condição de passar com a ambulância sequer naquelas estradas ali é buraco outro dia eu fui numa manifestação pacífica que tivemos lá em Itamarandiba sobre a MG214 eu consegui ver uma placa de sinalização a 20 metros dentro de um buraco a 50 centímetros da BR é um descaso então a gente veio aqui agradecer muito Martinho você que está empenhando os outros deputados e pedir que a gente não está lá com politicagem a gente quer parceria com os outros deputados a gente está lá para somar e para que essa população nossa lá venha sorrir melhor quantas vidas já foram perdidas naquela região ali do Salgadim aquela região ali que vai para Itamarandiba ali um paciente senador modestino o prefeito nosso Zé Neves sabe a dificuldade que é com a frota dele da escola da saúde tem que sempre estar dando a manutenção porque as nossas estradas acabaram então a gente veio aqui mais uma vez pedir os governantes para que nos apoiem nessa causa a gente tem o Gustavo Valadares ele era deputado ele já teve muito voto lá na nossa região de senador modestino eu peço ele esclarecidamente para que ele venha nos olhar hoje ele é líder do governo venha nos olhar a nossa dignidade lá no Vale de Quitionha ali naquela terra sofrida ali que é aquelas estradas que nós estamos passando ali em Itamarandiba ali em Capelinha senhores deputados por favor a gente pede para que olhe por nós lá do Vale de Quitionha o Vale de Quitionha está esquecido é igual o prefeito de Itamarandiba falou vamos olhar agora o mais rápido possível não vamos deixar para o ano que vem ano político não não vamos olhar a política não vamos olhar o bem em prol de todos a gente está lá para cobrar e ajudar o pessoal da população lá então muito obrigado boa tarde a todos desculpa alguma coisa obrigado vereador com a palavra o vereador Almir Januari Lima vereador de Diamantino boa tarde a todos quando eu saí de casa hoje eu estava lembrando aqui que no nosso Vale foi votado 200 foram votados 246 deputados estaduais diferente 246 candidatos mas eu saí com uma certeza que aqui eu ia ver três homens que realmente são do Vale de Quitionha que pertencem ao Vale de Quitionha e que lutam pelo Vale estou vendo estou diante dos três aqui agora me sinto honrado de pertencer ao partido dos senhores doutor Jean Ricardo Campos e meu amigo Marquinho Lembros eu tinha certeza que esse rosto estava aqui porque eles não são jequitinhonenses digamos assim de eleição não eles não vão lá só em época de eleição não todos os deputados que foram eleitos aqui que foram votados lá no nosso Vale infelizmente nem todos têm a sensibilidade que esses três têm do qual eu peço uma salva de palmas para os três aqui agora Luiz Fernando nosso querido amigo e prefeito de Itamarandiba falou aqui que é importante nós estarmos unidos e depender de siga partidária realmente nós temos que ser jequitinhonenses por ser jequitinhonenses independente de sigla partidária independente de cor de religião nós é que sabemos o nosso sofrimento nós é que sabemos o que nós passamos lá e é bom frisar isso aqui doutor Jean Marquinhos Ricardo Zé Neves porque durante todo esse durante todo esse tempo nós somos tratados como mineiros de segunda categoria nós somos mineiros de primeira categoria para pagar impostos pagamos impostos como qualquer um do sul de Minas como qualquer um do Triângulo Mineiro como qualquer um do Centro-Oeste como qualquer um da Minas Gerais rica mas somos tratados como pobre e nos é trazido esmola vocês viram aí no planejamento do governador Zema está tratando somente do recapeamento da 367 e aí nós podemos falar aqui não podemos culpar só o governador Zema não tem que fazer até minha culpa também nós enquanto partido trabalhadores já tivemos no governo e muito pouco foi feito também deixou muito a desejar também deixou muito a desejar e a realidade da MG 214 da MG 211 ela não é diferente também da MG 220 que vai de Diamantina a Corinto e que foi pior e que a situação ainda se torna pior porque na perspectiva de modernizar lá passava a linha férrea na perspectiva de modernizar e levar a desenvolvimento tirou a linha férrea e deixou a poeira para aquele povo viu Ricardo você está de parabéns quando você pede lá quando você faz aquele estudo de que gastaria um bilhão para asfaltar todas essas rodovias do norte mineiro do Vale de Aquitio e do Mucuri porque mais do que nunca não está fazendo não é dano e esmola não é fazendo justiça é tratando nós aquitioenses nós do norte de Minas nós do Mucuri como qualquer mineiro é tratado com o mesmo zelo que é do sul do centro-oeste e do triângulo não somos melhores mas também não somos piores somos mineiros e somos do Vale de Aquitio e temos amor por isso e por isso somos todos MG 214 somos todos MG 211 somos todos MG 220 somos todos vale do Jequitio com a palavra o vereador de capelinha Gilmar Isaías dos Santos muito boa tarde a todos cumprimento aqui toda a mesa a pessoa deputada Marquinhos lembramos que marcou essa audiência aqui para a gente já estive aqui em outras audiências discutindo esse mesmo assunto também é Marquinhos e acredito que posso falar também com muita propriedade porque sou nascido em Itamaranjiba cidade do prefeito Luiz Fernando e atualmente vereador por dois mandatos já na cidade de capelinha e com título de cidadão honorário por aquela cidade e com muito orgulho então eu vivenciei muito essa situação dessa estrada entre Itamaranjiba e Capelinha também passei por muitas vezes a senadora Modestino Itamaranjiba meu trabalho anterior assumiu um cargo legislativo e Setubinha também já passei por lá muitas vezes pela MG211 e a gente vem acompanhando essa luta desde quando eu entrei em 2017 quando a gente vê vídeo circulando de um caminhoneiro que saiu lá do Espírito Santo para trazer mercadoria para o Vale de Aquitionha ou que está levando ficar lá agarrado numa estrada depender de uma patrola da prefeitura para ir lá desatolar essa carreta que muitas vezes passa a impedir o trânsito dos ônibus que transportam as pessoas das ambulâncias que estão ali buscando salvar vidas como muito bem lembrou nosso presidente da Câmara Itamarandiba aqui o Ney e 60 quilômetros que diminuísse nessa estrada a gente sabe que aquela região ali praticamente deixaria de passar por Goiães ali para vir para Belo Horizonte em caso de tratamento também e passaria por Itamarandiba sentido a senador Diamantina porque iria iria equiparar mais ou menos a distância mas com um acesso bem melhor estradas mais retas menos curvas eu cheguei a contar uma vez de BH a Capelinha mais de 260 quebra-molas passando por Goiães hoje já deve ter uns 300 porque aumentou mais então assim a gente tem que pensar na mobilidade dessas cidades dessas ligações pela logística de vários fatores o principal é a saúde como já foi dito aqui mas a gente olha para o nosso Vale de Aquitinhonha que muitos tem talvez esse olhar torcido para a região que tem no Vale quase um milhão de habitantes e economicamente é muito importante para o Estado mas comparado com outras regiões do sul de Minas é claro que não entrega ao Estado tanta contribuição como essas regiões mas tem pessoas que merecem respeito precisam ser enxergadas e são eleitores que são lembrados sim na época da votação e que contribuem muito para que os deputados venham a ser eleitos aqui e na hora de nos representar não fazem isso com a dignidade que a gente merece lá no Vale de Aquitinhonha então o Capelinha mesmo teve mais de 360 deputados votados eu falo que é uma situação ruim para a cidade mas se todos tivessem realmente o mesmo respeito pela cidade como tem quando vão buscar votos seria um ponto positivo porque todos estariam lutando por isso agora a gente vê aqui na bancada doutor Jean doutor Marquinhos e Ricardo defendendo o nosso Vale de Aquitinhonha a gente tem que também valorizar isso parabéns e agradeço por essa atenção com a nossa região lá e eu quero lembrar aqui uma fala do prefeito Luiz Fernando porque comparando o orçamento do Estado com o orçamento do município asfaltar esse trecho de estrada aí como você já disse várias vezes não é Luiz para o Estado é a mesma coisa que o município asfaltar uma rua quando você compara os orçamentos do Estado com o município percentualmente então recurso tem falta realmente é boa vontade como o Ney disse eu também votei e fiz campanha para o governador Romeu Zema então eu acho que eu estou aqui também no direito daqueles que se sentem representados por mim de cobrar realmente a pavimentação dessa cidade porque a gente merece não só porque o lítio está surgindo agora desde sempre precisa e merece agora mais ainda porque o Vale de Quetionha passa a contribuir mais com o Estado na questão econômica também mas a gente tem que lembrar que lá já saiu o melhor café do mundo Vale de Quetionha cidade de Angelândia ali Capelinha com sacas vendidas a 72 mil reais uma saca a gente tem que lembrar que tem a maior floresta de eucalipto lá plantada da América Latina se não do mundo ou a segunda do mundo e nós não arrecadamos nada eu quero deixar uma crítica aqui porque se for para defender o Vale como a gente viu alguns deputados faltar aqui eu vim numa outra audiência onde a gente estava discutindo a documentação das terras que a Peran a antiga cesita recebeu lá na nossa região mais de 80 mil hectares que eram terras do Estado hoje os municípios estão precisando de terras para fazer distritos industriais bairros industriais casas populares não tem tem que ir lá pedir e terras que foram registradas terras que eram nossas se estivesse no poder do governo do Estado estariam nos ajudando nesse momento agora facilitando a construção desses projetos e aí quando a gente olha pela estrada que é onde sai a energia renovável que é o carvão que vai para Timóteo que é lá também só que gera os lucros para o governo e também para aquelas cidades nós ficamos só compassivos é hora de cobrar chamar muito bem lembrado aí de cobrar da Aperan maior participação junto ao governo que a gente sabe que o secretário de governo hoje que era líder de governo Gustavo Aladares é muito defensor da empresa e conseguiria fazer esse diálogo para nós também com o governo para nos ajudar a conseguir esse pleito aqui então mais uma vez fica aqui o nosso registro esperamos que o governador Romeu Zema olhe com carinho porque aquela região porque quando ele esteve lá em Capelinha para anunciar o recapeamento da 367 ele falou que a MG211 e a MG214 estavam no radar até hoje só está apitando no radar mas parece que o trem de Minas não está caminhando para onde esse sonar está apitando então parece que está só apitando lá no sonar mas ainda não direcionou para chegar nesse ponto que direcione e resolva esse nosso grave problema lá de infraestrutura mas que é o sonho de toda aquela região então muito obrigado boa tarde a todos agradeço ao vereador eu antes de passar a palavra aqui para o deputado colega deputado membro dessa comissão doutor Jean Freire eu quero aqui só registrar e deixar claro o seguinte olha nessa mesa aqui e também aqui na plateia nós temos muitos vereadores mas ex-prefeito e prefeito nós estamos aqui com dois prefeitos um vice-prefeito um ex-prefeito que sou eu e e quem é prefeito quem é do executivo sabe muito bem como que essas coisas funcionam e às vezes no legislativo eu tenho aprendido isso aqui desde o meu primeiro mandato e agora iniciando o segundo mandato como deputado eu tenho aprendido como é diferente o papel do legislativo e do executivo mesmo que o objetivo seja o mesmo mesmo que todos estejam defendendo uma causa só e como ex-prefeito eu quero aqui deixar claro para vocês que quando a gente se posiciona querendo que o governo manifeste oficialmente a ordem de execução do projeto técnico é justamente porque nós sabemos como funciona é muita promessa hoje só para esta ideia o doutor Rodrigo atual diretor se não me engano nesse mandato do atual governador Zema ele é o terceiro ou o quarto diretor só nesse só do governador Zema então não é que a gente duvida da fala dele da promessa dele é que amanhã ele pode não ser mais o diretor como já tiveram outros que nós tivemos aqui tem vereadores aqui que me acompanharam numa audiência lá no DR com outro diretor do DR e que também foi colocado à disposição para empenhar o mais rápido a ordem de serviço para executar o projeto técnico e o que não aconteceu nós estamos repetindo para um diretor que nós já falamos com outros diretores então é importante que a gente exija por parte do governo a oficialização dessa ordem de serviço para que mais tarde a gente possa aqui numa audiência ou lá no DR ou numa oportunidade que tivermos de encontrar com o governador com o secretário de governo a gente possa cobrar baseado num papel assim como o prefeito Luiz Fernando declarou aqui que um deputado da região já foi enganado por promessa e olha que no governo do na administração do prefeito Luiz Fernando quando na ida do governador Pimentel a Itamarandiba que lá foi assinado a intenção de dar a ordem da execução do projeto técnico foi feita uma licitação foi assinado um contrato que inclusive está aqui informado pelo atual diretor do DR doutor Rodrigo que é um contrato de número 24.014 de 2018 onde era para fazer o projeto de engenharia foi contratado a empresa que é a EPC ela foi contratada e infelizmente não foi adiante alegando falta de recursos naquela época e continua sendo essa mesma justificativa falta de dinheiro olha um projeto desse deve ficar hoje pelo que nós fomos informados em torno de 5 milhões de reais pelo levantamento que já foi feito porque a EPC não sabemos por ordem de quem mas foi feito o levantamento de campo levantamento topográfico todo dia foi feito e tem condições de entregar esse projeto entre 3 4 meses no março entregue esse projeto agora o que falta na verdade e aí eu quero dizer que não adianta culpar aqui o diretor do DR nem por ele não ter podia estar aqui também respondendo mas não depende dele não depende de secretário não depende de diretor de DR o que depende aqui é de governador é governador que se falar é para fazer o projeto faz e eu quero ele com 4 meses com 3 meses com 5 meses vai ter com 4 5 meses é isso é assim que funciona é assim também na prefeitura se um prefeito falar olha eu vou arranjar o dinheiro para fazer tal obra porque é interessante eu entendo que é boa e que eu preciso atender aquela reivindicação ele dá o jeito e acha como vai fazer o governador se tiver interesse se tiver boa vontade e de fato tiver preocupação com a nossa região não vai ser 5 milhões de reais que vai atrapalhar e que vai justificar não fazer o projeto não é isso então ainda mais agora conforme o vereador de Capelinha falou aqui nós temos hoje no governo o secretário de governo que é um colega deputado que está lá hoje como secretário de governo que sempre foi votado na nossa região na última eleição só no entorno da MG 214 ele teve mais de 20 mil votos então se ele tiver uma conversa boa com o governador ele vai convencer o governador da importância de não é asfaltar agora porque aí o vice-prefeito de Capelinha que estava aqui eu quero eu quero falar para você porque aí nós vamos ter de fato a MG 214 no papel para a gente começar a outra luta que é tirar do papel porque hoje nós não temos ela no papel o que nós temos no papel hoje é aqui a intenção do governador está aqui só de recapiamento da 367 lá para nós no Vale de Equitinhonha então não tem nada no papel referente a MG 214 MG 211 então vamos pedir já que isso sempre foi a justificativa e aí Rodrigo eu quero te falar porque eu como prefeito quando eu era prefeito nós participamos de reuniões reivindicando o asfaltamento dessa MG 214 naquela época eram outros governadores eu já fui prefeito com o governador Zeredo governador A.S. Neves governador Anastasia governador Pimentel e agora como deputado com o governador Zema sempre o que a gente ouvia era o que mas isso não tem nem projeto como que nós vamos calcular o valor dessa obra como nós vamos pôr no orçamento quanto de dinheiro na legislatura passada quando estava debatendo aqui o acordo de Brumadinho eu e o deputado Virgina nessa mesma comissão de participação popular nós reivindicamos naquela época que colocasse 150 milhões para pavimentação da MG 214 dentro do acordo de Brumadinho foi colocado de recurso para o norte para outras regiões construir ponte lá no norte e tal e para o Jequitonha foi colocado um recurso que é esse no acordo que seria para recuperação da MG da BR-367 e não conseguimos incluir a MG 214 porque nas reuniões que a gente participava tanto eu quanto o deputado Vigílio Guimarães o que que eles falavam mas lá não tem projeto lá não não sabemos nem o valor calculamos mais ou menos que 150 milhões dava isso quando estava há dois anos atrás então se sempre foi essa justificativa nós esperamos que o governador Zema tire essa justificativa agora e coloque no papel a MG 214 e dê a ordem de serviço eu tenho certeza que o nosso secretário de governo Gustavo Valadares que como falei é bem votado na nossa região conhece de perto a nossa região vai convencer o governador Zema para que ele determine a EPC e não adianta falar de burocracia ah mas tem que rever o contrato ah mas tem que rever os valores tem que olha o governador já asfaltou rodovias em tão pouco tempo e que nem projetinha e mandou fazer rápido fez a licitação e contratou a obra quando tem interesse tudo funciona e dinheiro tem é mas vamos dar um ponto de crédito aqui vamos entender que o governador com seus secretários e o DR vai dizer que para esse ano não tem recurso para essa obra mas poxa se não tem para a obra para esse ano que tenha para o projeto porque aí nós vamos estar aqui nessa casa aprovando o orçamento para o ano que vem e quem sabe nós vamos já ter condições de colocar recurso no orçamento já baseado num projeto se o problema é o projeto porque nós não podemos aceitar aquele telefonema do doutor Rodrigo no domingo estávamos lá na manifestação e quando o doutor Rodrigo por telefone fala para todos lá no microfone que estará empenhado para que no início do ano tenha a ordem de serviço a ordem para a execução do projeto técnico e que até o final deste ano do ano que vem final de 2024 que já tenha o projeto em mãos ora ele ainda citou talvez em agosto no telefone ele falou lá para agosto ele espera ter o projeto pronto olha se nós aceitarmos isso nós estamos aceitando o fim da nossa mobilização nós estamos aceitando que então agora é cada um voltar para sua casa e esperar até agosto para termos o projeto de engenharia em mãos o valor o valor da 214 a minha assessoria está entregando aqui é 3.388.278 reais isso é o valor atual para executar o projeto técnico ora gente isso não é não é coisa para nem a gente estar aqui falando debatendo é como o nosso vereador Almi falou é muita esmola a gente está aqui na assembleia eu tenho visto aqui nosso colega deputado Jean que já está aqui há mais tempo e além de ser filho do Jequitonha é também um dos grandes defessores da nossa causa do nosso Jequitonha e foi falo sempre isso foi o primeiro deputado eleito político do Jequitonha eleito e que abriu as portas se hoje eu estou deputado devo muito ao deputado Jean que abriu essa trilha para que o povo do Jequitonha comece a perceber a importância de ter representantes aqui porque é outra coisa que nós precisamos entender eu tive quase 70 mil votos para deputado agora e muito pouco no Vale de Jequitonha dos meus 69 mil votos eu não tive 6 mil votos no Vale de Jequitonha minha votação veio de outras regiões mas nem por isso eu vou abrir mão de defender a minha região de defender a minha terra eu sou de Carbonita nasci em Carbonita moro em Carbonita que está ali no Alto Jequitonha tão próximo da MG 214 e que precisa da MG 214 asfaltada para que nós possamos de fato poder transitar e poder estar tendo uma condição melhor para aquela região então eu quero aqui já encerrar a minha fala mas dizer a vocês que nós não podemos aceitar essa história de que o projeto só pode para o ano que vem nós não podemos aceitar isso vamos atender ao pedido do líder da minoria que esteve aqui o deputado Carlos Henrique o líder da maioria o Jean é que é o nosso líder da minoria o líder da maioria o deputado Carlos Henrique esteve aqui porque alguém deve ter informado para ele que nós estávamos votando aqui é um projeto um requerimento de convocação do diretor do DR veio aqui pediu para que a gente não para que não seja precisa a convocação que ele garante que ele ligou daqui para o doutor Rodrigo e o doutor Rodrigo garantiu que na próxima audiência estará presente mas quero deixar claro isso é importante a vinda dele mas nós queremos ouvir é por parte do governo o DR é muito mais um executor não é o DR que decide qual rodovia que vai asfaltar não é o DR que decide qual rodovia que vai fazer primeiro ou em segundo quem decide é o governador e ao lado do governador tem um secretário que é o secretário de governo que está ali diariamente falando com o governador e esse secretário é um secretário que conhece a nossa região tem o apoio da nossa região só no entorno da MG214 foram mais de 20 mil votos que o secretário de governo teve então é ele que tem condições de falar com o governador e mostrar para o governador a importância de autorizar a execução desse projeto mais rápido então gente mais uma vez quero aqui agradecer muito a disposição de vocês de saírem cada um lá de sua cidade andar quilômetros para vir participar de uma audiência pública sabemos que aqui poderia estar lotado muita gente queria estar aqui mas nem todos têm condições de estar vindo para andar tantos quilômetros num dia de semana para vir aqui mas aqui está presente os representantes desse povo que ficou lá aqui estamos recebendo vereadores aqui estão recebendo prefeitos vice-prefeitos que foram eleitos pelo povo então quando fala que político não deve falar no microfone em manifestação e tudo tem que lembrar que nós todos os políticos somos políticos aqui hoje com cargos porque fomos escolhidos pelo povo tanto os deputados vereadores e prefeitos não vamos entrar nessa divisão que sempre fazem lá no nosso Jequitonha sempre fazem isso quando vê o povo do Jequitonha unindo em torno de alguma causa sempre tem pessoas para tentar desmobilizar e tentar nos dividir não estamos aqui falando em nome de partido A partido B o que nós estamos falando aqui em nome da nossa região e para ser vereador para ser prefeito para ser deputado governador o que for para qualquer cargo eletivo você tem que estar num partido político e nós hoje não representamos o partido o que nós representamos hoje aqui é a nossa região e os interesses da nossa região que no momento é o asfaltamento da MG 214 mas como o asfaltamento não dá nem para ser discutido porque ainda não tem nenhum projeto então o que nós queremos agora e aí eu falo tenho certeza eu falo em nome de todos os membros da nossa comissão que é a nossa reivindicação agora no momento é que o governador autoriza a execução do projeto técnico é isso porque daí nós vamos saber o quantitativo nós vamos saber valores e nós vamos poder entrar em outra batalha que é convencer o governador para dar a ordem de serviço para que a obra comece o mais rápido possível então não vamos esperar as eleições do ano que vem nós sabemos aqui eu sou de lá fui prefeito fui candidato em várias eleições sei muito bem como fica o clima nas nossas cidades quando começam as eleições municipais nós não podemos aceitar isso que no ano que vem o diretor ou secretário ou próprio governador vá na nossa região subir em palanque com candidatos a prefeito que ele vai apoiar e ir lá aproveitar para declarar que vai dar início de obra ou início de projeto nós já vimos esse filme nós já vimos isso acontecer inclusive lá na cidade do nosso prefeito de Itamarandiba eu estava lá na praça quando foi anunciado que na semana seguinte as máquinas estariam na estrada e quando a gente foi ver no DR não tinha nem projeto então gente nós já estamos calejados nós já vimos isso e não vamos aceitar que isso se repita não vamos vamos continuar unidos o movimento que está sendo realizado as manifestações elas devem continuar devem continuar até que o documento oficial apareça onde o DR determine a empresa que é a EPC para realizar o projeto e com um tempo determinado de quatro cinco meses para que entregue o projeto técnico muito obrigado pela participação de todos e registro registro mais uma vez aqui sabe a importância dos nossos colegas deputados que fazem parte dessa comissão tanto deputado Ricardo Campos deputado Leleque Pimentel que não pôde estar aqui agora presente porque está em outra agenda deputado doutor Jean que são membros dessa comissão que além de membros são também pessoas preocupadas com a nossa região vamos discutir vários outros assuntos a respeito do Jequitonha como foi falado tem um lítio que está aí tem muita coisa a ser discutida debatida e pode ter certeza se fosse o governador do nosso partido que tivesse ainda aí no governo estaríamos aqui tanto eu doutor Jean e o Ricardo da mesma forma cobrando porque nós sabemos muito bem o tanto que já fomos iludidos com promessas e nós não queremos que isso aconteça de novo então muito obrigado a todos vocês que atenderam o nosso convite que atenderam o nosso chamado e se dispuseram a viajar tanto para estar aqui hoje agradeço aqui ao doutor Rodrigo sabemos do tanto que é difícil responder coisas que não dependem só de vocês não depende então é uma questão mais técnica vocês lidam muito mais com a questão técnica e o que nós estamos falando aqui é de questão política é vontade política é isso que está faltando porque quando são projetos de interesse do governo eles aparecem numa rapidez e o governo empenha com tanto interesse com tanta vontade e por que que não é assim para o Vale do Jequitioia então só esperamos só esperamos do Rodrigo que você leve ao Rodrigo esse nosso pedido para que ele mesmo sabendo que não depende dele não depende do DR mas que ele também se empenhe junto ao governador para que essa ordem de execução do projeto técnico seja dada o mais rápido possível e já fica aqui o comunicado que nós faremos uma nova audiência e esperamos contar com a presença dele como também esperamos contar com a presença do nosso secretário de governo que com certeza vai falar tanto quanto o Rodrigo porque conhece toda a nossa região e como andaram lá e como o nosso secretário de governo conhece a nossa região porque sempre andou lá pedindo votos mesmo não sendo da região então antes de passar para os requerimentos eu quero passar a palavra ao deputado que ouviu aqui com muita paciência o tempo todo e agora vai fazer uso da palavra o nosso deputado membro dessa comissão doutor Jean Freire e líder da minoria e também membro do nosso bloco democracia e luta aqui na assembleia e falarei nada mais nada menos por duas horas fiquei quietinho o tempo inteiro em boa tarde a todos e todas quero cumprimentar primeiramente vocês que saíram da região mais linda desse país a segunda pode ser de outros que estão nos ouvindo mas a mais linda é a nossa porque o quintal mais importante do mundo é o nosso quintal a aldeia mais importante do mundo é de onde nós viemos é do Jequitionha que eu vim no domingo e é para o Jequitionha que eu volto daqui a pouco e é do Jequitionha que domingo próximo eu torno voltar oitocentos e poucos quilômetros vou para Itaubim daqui a pouquinho final de semana rodo domingo eu passo em Veredinha volto para cá todo final de semana é essa luta não me esqueço de uma quinta-feira à noite passando ali por Diamantina momento que a gente tem que fazer algum exercício físico enquanto está abastecendo o assessor está lá abastecendo fazendo um lanche eu saio e vou andando e geralmente Marquinhos eu saio desse jeito que estou aqui tirar a gravata eu estou passando enquanto ele está abastecendo o carro eu estou descendo a BR e andando à noite para exercitar um pouco e pensando um pouco aí um pouco eu vejo um gritar lá alguém virou e falou assim é um pastor que está passando ali aí outro gritou não é doutor Jean aí gritou doutor Jean quem era o Almir Almir lá de longe é doutor Jean com certeza já viu gente passar outras vezes caminhando ali e aí paramos batemos um papo um pouco e eu sempre faço isso onde para o carro eu desço e vou andando um pouco um momento de dialogar conversar com as pessoas então eu queria fazer um resgate de muitas coisas que foram ditas aqui primeiro um resgate histórico não dá para a gente não olhar para o retrovisor algumas pessoas falam não vamos olhar para o passado tem que olhar se nós não olharmos no retrovisor pode vir um carro ultrapassar na hora que você for ultrapassar o outro e você bate então olha sempre para o passado para não errar no presente nem no futuro então é importante nós olharmos para o passado passado histórico desse Vale de Jequitonha que sempre falaram desde a época dos Bandeirantes subiram o Rio Jequitonha à procura de diamante e ouro depois vem a monocultura do eucalipto agora chegou a redenção agora chegou o desenvolvimento e as máquinas derrubando matando tudo matando fauna flora matando tudo que achava pela frente destruindo veredas e o desenvolvimento não chegou esse tal progresso não chegou mas é que o Vale de Jequitonha não tem energia precisamos produzir energia maior represa de alteamento da América Latina ir a pé e cadê o progresso tão dito o desenvolvimento tão dito não chegou depois da construção de ir a pé para chegar em alguns locais no Vale de Jequitonha nós ainda precisamos ir a pé porque carro não passa em época de chuva então carro não passa é preciso é preciso ir a pé ponte de madeira e por aí vai então agora o lítio agora chegou será? será que o mundo está de olhos para o Vale de Jequitonha ou para o lítio do Vale de Jequitonha para levar para fora como tentar levar para juiz de fora para onde o mundo está olhando agora estão querendo mudar até o nosso nome Vale do Lítio e alguns estão embarcando nisso Vale do Lítio para que? para o povo perder o pertencimento para o povo parar de falar que é do Vale de Jequitonha aí passar a falar de onde você é do Vale do Lítio o Vale Rico nós somos e sempre fomos um Vale Rico eu não suporto e nunca aceitei cunhar em nós essa tarja esse jargão essa frase de Vale da Miséria nós sempre fomos o Vale da riqueza tanto debaixo da terra como em cima da terra e a maior riqueza que nós temos é o nosso povo é verdade é a maior riqueza que nós temos então é muito bom tê-los aqui quero cumprimentar que o vereador Carlos Leal seu Eli que não pôde vir deixo o nosso abraço sobre a questão do Lítio o companheiro levantou dizer que Itamarandibo Luiz Fernando está por aqui? Luiz Fernando esteve comigo no outro dia pedido dele o Carlos seu Eli nós já estamos providenciando isso discutir isso com o Marquim também o projeto criando o polo minerário industrial que estão aí chamando de Vale do Lítio gente é de minha autoria está aqui tramitando para quem quiser ver na Assembleia Legislativa e se chegar um projeto do governador aqui tem que ser anexado ao meu porque o meu entrou lá atrás já quando ouvimos falar do Lítio nós colocamos o projeto para tramitar porque o polo minerário industrial porque eu não quero ver o Lítio saindo para fora eu não quero ver ele saindo nas carretas como o Eucalipto sai nas carretas destruindo estradas destruindo nascente eu quero ver uma cadeia produtiva ali gerando riqueza gerando riqueza ali então isso que nós temos que lutar e vocês podem contar conosco comigo deputado Marquinhos deputado Ricardo com a nossa bancada isso que nós temos que lutar mas quando a gente começa a lutar em relação a isso aí vem isso que já foi falado aqui pelo Luiz Fernando já foi falado por outros pelo Marquinho aí o seguinte nós não podemos deixar esse povo se unir tem um ditado que todos nós conhecemos se ficar o bicho não se ficar o bicho se ficar o bicho come se correr o bicho pega mas se juntar o bicho corre se juntar o bicho corre e cadê o ajuntamento minha gente cadê o ajuntamento Marquinhos coloca muito bem aqui outros colocaram aqui olha a quantidade de deputado é votado na nossa região cadê o ajuntamento eu sou muito grato ao Vale de Exchonha a maioria absoluta dos meus votos vem de lá sou muito grato sou eternamente grato depois do Mucuri por isso a gente fala a voz dos vales e que ecoa com essas vozes que estão aqui mas o Marquinho coloca muito bem isso vê quantos deputados tem o norte de Minas vê quantos deputados tem o sul de Minas vê quantos deputados tem Uberlândia e aí onde está o erro eu ouço com muita tranquilidade falar assim eu espero que os deputados aqui lutem por nós eu ouço com muita tranquilidade tranquilo anotei aqui deputados 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 espero que os deputados lutem os deputados lutem o que nós deputados podemos fazer o que nós podemos fazer se nós colocarmos a nossa emenda aquilo que nós podemos colocar lá Marquinho e Ricardo o governador asfalta e se ela asfaltar nós colocamos a nossa emenda dá para isso dá para fazer isso então nós não podemos entrar nessa nós não podemos sair do juntamento do ajuntamento tem uma coisa que eu adoro fazer eu fui professor adoro fazer uma dinâmica e me permita apesar que já uns saíram eu vou fazer ela rapidinho aqui muito rápido cada um pensa o seu nome eu vou falar um, dois, três e fala bem alto o seu nome um, dois, três agora cada um pensa o nome do vale onde nós moramos onde nós vivemos e fala bem alto um, dois, três Jequitioia eu compreendi mas não entendi o nome de vocês porque quando cada um pensa coisa diferente cada um tem um nome diferente e fala ao mesmo tempo nem nós mesmos nos compreendemos quando cada um deixa as suas diferenças de lado e pega as coisas que nos juntam nós compreendemos então minha gente é passado a hora é passado a hora o Almir não sei se já saiu ele fez uma meia culpa aí e ele tem razão pegue nos anais dessa casa os meus discursos no meu primeiro mandato onde o governo era do partido dos trabalhadores Fernando Pimentel você lembra disso pega o meu discurso e veja o Almir se ele não é o mesmo que é hoje ele é o mesmo eu não mudo não passa governo e eu mudo o meu discurso não ele é o mesmo os vídeos pega os vídeos aliás é muito interessante essa história de vídeo porque quando aparece um de fora fazendo um vídeo o pessoal acha o máximo mas quando o Gilá faz o vídeo ninguém acha o máximo já acostumou ninguém acha o máximo são poucos os que valorizam então nós temos que chamar atenção para isso de onde começa o erro gente o que nós deputados realmente podemos fazer tem algo que nós podemos fazer Marquinhos o regimento interno dessa casa nos permite fazer e que nós usamos muitas vezes em defesa do nosso povo e eu proponho aqui Luiz Zé eu proponho aqui faça a lista dos deputados votados nas cidades e que estão aqui como deputado faça a lista deles quando vamos pegar os 10 mais bem votados em cada cidade da região faça a lista deles nos dê convoque eles conosco e vamos fazer o seguinte vamos fazer um processo de obstrução nessa casa nós vamos obstruir os trabalhos dessa casa nós só vamos votar quando o governador dá a ordem do projeto nós só vamos votar isso é regimental nós podemos fazer isso a obstrução é regimental aí será que os outros vão aceitar fazer esse processo de obstrução isso nós podemos fazer gente fora isso o que nós podemos fazer quem é vereador aqui levante a mão quem é vereador levante a mão se você quiser calçar fazer fizer o projeto e tudo e não conseguir a emenda com o seu deputado se você quiser calçar ali a rua do seu bairro qualquer rua você pode? pode não é o poder executivo por que as pessoas não pegam o microfone não viram e falam assim senhor governador faça que passou cinco anos calado sem cobrar do presidente nada e agora em seis meses fala que o presidente Lula tem que resolver o problema das rodovias e que eu tive a semana passada lá cobrando eu cobro cobro em tudo quanto é governo Almeida sabe disso cobro em tudo quanto é governo porque nós temos que pensar no ambiente onde nós vivemos a aldeia mais importante é onde nós vivemos por isso que eu não mudei de lá é por isso que eu vou chegar hoje na minha casa quatro da manhã provavelmente e sai de lá domingo de manhã cedinho e tem um projeto de minha autoria nessa casa dizendo que quando o governador e os secretários forem nas regiões não pode ir de avião nem de helicóptero tem que ir de carro tem que ir de carro está aqui o projeto meu tramitando nessa casa porque se a gente pensasse assim aí estava asfaltado ou então eles não iam nunca aparecer lá não vão mesmo vão só de vez em quando mas tem que ir de carro não é só na eleição para fazer a propaganda não tem que ir de carro sempre eu sei que esse projeto não vai passar é uma provocação que a gente faz quando secretários governo forem na região vão de carro eu poderia pegar avião e ir para Valadares um assessor me pegava lá hoje tem avião para Teoflotone poderia ir para Vitória da Conquista tudo pago pela Assembleia Legislativa mas eu vou de carro porque senão a gente esquece passa pouco tempo a gente esquece eu queria ir com todo o respeito ao companheiro do DR todo o respeito que nós temos que tomar cuidado porque ele é um servidor público isso é efetivo companheiro é um servidor público que é a base a sustentação desse Estado então não era você Rodrigo com mais boa vontade você tem que tinha que estar aqui ouvindo isso não é e nem dando as respostas muitas delas que você não tem e digo mais como o Marquinhos falou nem o diretor geral era o governador é ele que tem o poder da caneta como liberou recursos para asfaltar para onde vai para o rancho dele é ele então assim nós temos que ter coragem de exatamente o gente vamos deixar as diferenças de lado olha o governador não vou talvez possa errar a ordem cronológica aqui se o Aécio Neves que eu sou que eu sou ideologicamente o oposto mas nós temos que reconhecer que o processo foi um bom trabalho dele do Anastasia a gente tem que reconhecer que muitas estradas foram asfaltadas mas se o Aécio Neves virar e falar que o governador antes dele não asfaltou a 214 a 211 ele tem razão tem está lá no asfaltou se o Anastasia falar que o antes dele o Aécio não asfaltou tem está lá no asfaltou se o Pimentel falar que o governador antes dele não asfaltou tem razão está lá no asfaltou se o Zema o ano passado falou várias vezes que o Pimentel não asfaltou como a Almir falou aqui que se o governo não asfaltou essas duas asfaltou a LMG a única obra feita no Vale de Equichonha de asfalto real até hoje nos últimos desses dois governos foi a LMG 677 ali que liga Vigida Lapa a Ijicatu está lá e que está com buraco agora vai fazer dois anos mas se o governador Zema o ano passado e ele falou ele tinha razão que o governo anterior a ele não asfaltou 214, 211 ele tem razão para que eu vou não ter coragem de falar isso como a Almir falou tem que falar tem razão tem que fazer a meia culpa mas nesse momento ele falar que foi o governador passado que não asfaltou 214, 211 ele tem razão? tem porque o governador passado é ele só falta ele falar eu governador passado que terminou dia 31 de dezembro não asfaltei então ele ele ainda tem razão só que ele não fala que é ele ele fala falando para jogar no outro então esse é o problema de não ter a coragem que o Almir teve de fazer a meia culpa eu faço eu falo pegue nos anais dessa casa os meus discursos a mesma fala que eu tinha da BR 367 no primeiro dia de mandato é a mesma que eu tenho hoje pode olhar lá porque nesse momento nós temos que despartidarizar não deixar de politizar despartidarizar Luiz lembrou muito bem ali que hoje é possível licitar projeto e obra vamos fazer isso licita o projeto e obra vamos ver realmente quais as estradas mais importantes a ser asfaltada nesse estado eu queria que o companheiro Rodrigues se der tempo até do final aqui você me responde se não eu já peço para fazer um requerimento aqui na comissão de participação popular uma indagação ao DR é possível as normas as leis permitem que caminhões bitrens passem em estradas não pavimentadas é possível isso se você quiser responder agora pode responder eu não vou ter esse detalhe da informação mas eu sei que acontece isso bastante aqui no estado a gente tem até alguns projetos pilotos com parcerias com empresas privadas para transformar essas rodovias não pavimentadas e a empresa privada nos auxilia financeiramente ou com material por exemplo de concreto para que os caminhões o escoamento ou então o abastecimento dessas empresas seja melhor potencializado por que que eu fiz essa pergunta porque lá no governo do Partido dos Trabalhadores do qual eu com muito orgulho sou filiado sempre fui eu perguntei isso para o DR é possível naquele momento pode ter mudado mas é possível caminhões bitrem passar em estrada não pavimentada o DR me respondeu não eu falei por que que estão passando entre Jicatu e Vigdalapa então asfalta aí parou de passar os caminhões aí o que que eles colocaram na cabeça do povo doutor Jean é contra o Eucalipto doutor Jean está causando desemprego doutor Jean está fazendo isso mas asfaltou aí o caminhão bitrem passou a passar e quando a estrada está um horror eles param de passar é só tampar os buracos começar eles voltam a passar destruindo as estradas não tem balança já me aproveito e faço outro requerimento aí nós temos um projeto de lei andando nessa casa obrigando o estado a colocar balança porque gente também não adianta pavimentar ir lá e esburacar tudo peraí se a lei diz que tem que passar 50 60 toneladas por que passa 80 é para ganhar mais e não paga imposto sobre aquelas 30 que passa mais e por que não coloca é o interesse de quem não colocar balança nas estradas faça um requerimento para a gente para nos informar o por que não tem balança nas estradas e vale para todas federais e estaduais nós queremos informação de quais as estradas de Minas tem balança nós queremos informação e pedindo que o nosso projeto ande em relação às balanças ou seja gente da minha parte deputado se algum companheiro ou companheira acha e falo pelos dois companheiros também que tem algo que nós podemos fazer a mais pode nos dizer que nós fazemos pode nos dizer eu quero parabenizar os companheiros que estão lá nos ouvindo lá dos grupos de whatsapp da 211 da 214 que me vê passar lá na estrada de vez em quando passo na casa do Valdivinho tomo um café como requeijão almoço já passei algumas vezes porque eu acho que o exemplo que nós temos que dar é esse quando eu falei assim eu não vou mudar de Vale de Equitão é porque pior das hipóteses se alguém virar e falar assim pior das hipóteses mas não está fazendo nada eu falo eu moro aqui igual você então só de morar eu já estou sentindo na pele um pouco do que as pessoas vivem na pele passando por lá no Val de Avião então nos diz se tem algo que nós podemos fazer a mais que nós fazemos não é Ricardo não é Marquinho só nos dizer a luta que vocês quiser chamar a gente pode chamar que nós vamos pode chamar acho que vocês e o Rio Fanado se continuar do jeito que vai não vai ser chamado mais de Fanado vai ser Finado vai ser Finado e graças a ação dessa comissão é bom saber isso graças a ação dessa comissão eu fui também presidente dessa comissão e ao povo da região foi liberado recursos que agora estão começando a fazer umas barragens lá paralela na luta por um grupo também que lutando pelo Rio Fanado ou seja gente nos convoque para a luta que precisar convocar onde quiser ir agora vamos a quem está me ouvindo em casa a quem está me ouvindo nos grupos não vamos deixar que ninguém ninguém nem governo nem oposição nem ninguém divida o nosso povo porque é verdade quando eles vêem assim junto nós podemos mais eles dão um jeito de dividir isso é coisa do PT isso é coisa da oposição isso é coisa do governo isso é coisa disso não vai participar não não vai sabe por que isso alguém tem dúvida que algum desses deputados aqui querem aquela pavimentação alguém tem dúvida que algum desses vereadores aqui quer a pavimentação alguém tem dúvida que algum desses prefeitos quer a pavimentação não assim como eu não tenho dúvida de qualquer um que está lá no WhatsApp lutando também todos querem vamos pegar o que nos une não o que nos separa é importante a gente focar isso tá e que toda audiência que vocês fizer aqui convide os deputados que por acaso um ou outro apoia o outro convide fala vai lá deputado e fica aí essa proposta minha viu Luiz a gente tem projetos importantes do governador chegando nessa casa né projetos de venda da Semig da Copasa que estão precarizando essas empresas a ideia é o que é passar para o povo que as empresas não prestam vende as empresas barato aí depois o mundo hoje está reestatizando né e aí eu quero ver na hora que faltar água energia no hospital coisa o que vai fazer porque hoje os hospitais filantrópicos devem a Semig mas a Semig não corta a luz dos hospitais filantrópicos e as empresas privadas quando dever vai cortar ou seja estou citando isso nós temos que aproveitar esse espaço e passar essa questão de conscientização né a ideia é sempre precarizar fazer com que o povo essa empresa não presta aí o povo é mesmo presta não vamos vender como você é dono de um supermercado você vai falar que ele não presta você pode falar o seguinte o gerente dele não está fazendo uma boa gestão né e por aí vai então em todas as lutas assim como eu sei agradecer se eu for em algum espaço com o governador qualquer lugar que eu vejo que fez uma obra que serviu que eu vou agradecer tem problema nenhum isso não me custa nada eu não sou daqueles que falam assim eu sou obrigado a agradecer não não se fez algo que foi bom eu agradeço mas também não deixo de cobrar naquilo que é necessário um forte abraço a cada um a cada uma de vocês anunciando aqui também neste momento já anunciei hoje de manhã que a meu pedido e os companheiros também assinaram nós estamos criando na Assembleia Legislativa a frente parlamentar pela melhoria das nossas estradas não quero saber se é federal se é municipal se é estadual nós estamos criando a frente parlamentar em defesa das nossas estradas logo logo nós vamos fazer o lançamento dessa frente aqui na Assembleia para que nós possamos juntar todas essas lutas e aí todos os parlamentares que querem falar de estrada usar esse espaço da frente e é importante que vocês vereadores também se juntem nessa causa um abraço obrigado Marquinhos parabéns pelo trabalho que vem conduzindo na frente da Comissão de Participação Popular parabéns Ricardo companheiro aguerrido aqui junto conosco nessa causa e tantas outras causas e que nós possamos continuar assim juntos porque juntos nós somos mais fortes muito obrigado obrigado doutor Jean eu passo a palavra agora para o senhor Rodrigo Santos para que ele possa responder alguns questionamentos e fazer depois cada um vai fazer consideração final para ele antes de passar a palavra ao Rodrigo Santos passo a palavra ao prefeito para que ele possa fazer uma pergunta encaminhada ao Rodrigo todos sabemos que temos uma nova lei de licitações e que essa lei de licitações já permite licitar projeto e obra eu queria saber do Rodrigo se isso já está sendo tratado no âmbito do DR do governo do estado de Minas Gerais e se poderia ser o caso se houver é obviamente vontade política do governo de se colocar no orçamento e fazer essa licitação de projeto e obra da MG 214 prefeito estava comentando com você um pouquinho agora e há pouco o DR nesse momento a gente está passando por uma reestruturação institucional o DR hoje ele está se modernizando tanto do ponto de vista cientificamente falando como também do ponto de vista institucional de como tratar os empreendimentos não tratar só como obra tratar como projeto é tratar qual que é o objetivo do empreendimento e qual que é o atendimento ao interesse público aí eu vou pautar algumas falas que foram comentadas aqui a questão da segurança da população que usufrui da rodovia que também vive em torno da rodovia a gente adicionou esse ano na proposta do nosso PPAG um programa de segurança viária em que a gente vai medir a redução de mortalidades e acidentes com base nas nossas aplicações financeiras dos empreendimentos então isso também é uma forma de fazer a priorização a gente adicionou também a questão da sustentabilidade a gente tem esse novo olhar agora é uma pauta muito antiga mas a gente está sendo agora mais científico em como verificar essas questões de tornar o nosso estado mais sustentável do ponto de vista da pasta de rodovias e do DR da CINFRA a gente está passando agora por essa transição da lei 866 para 14 mil em que a CEPLAG está organizando um sistema para que a gente atenda de forma mais transparente possível os novos procedimentos licitatórios e dentro dessa modernização do DR a gente está construindo agora está praticamente pronto um primeiro acho que se não me engano um contorno de Caeté a gente tem agora um primeiro piloto já foi feito pelo próprio DR na gestão anterior agora recente na parte de edificações que contemplava ficava dentro do DR agora a gente está caminhando agora para essa parte rodoviária o desenvolvimento desse RDC dessa contratação integrada em que eu envolveria o projeto e a obra a gente já tem um caminho apontado nesse caso da MG214 que se ele prosperar nessas negociações junto à empresa para verificar se tem viabilidade financeira para eles executarem um projeto acredito que é mais breve a gente aplicar esforços nessa estratégia agora se não prosperar que aí é uma decisão não depende só da gente eu lamento muito as conversas as falas aqui hoje porque muitas vezes a gente não consegue explicar porque se eu falar tecnicamente todos os problemas que a gente vivencia no dia a dia dentro da DR as pessoas não vão nem entender mas a gente entende de fato e a gente está muito focado no atendimento e na entrega do desenvolvimento que foi tanto comentado aqui e essa parte das estratégias a gente consegue definir e a gente hoje já tem um know-how pelos pilotos que a gente vem aplicando eu quero comentar um ponto aqui que a gente tem muita atenção com a região norte e nordeste de Minas quando eu falo nordeste é o Vale do Jequichon e o Vale do Mucuri no nosso programa de pavimentação e recuperação de pavimento provis a gente tem 1,4 bilhões dentro dos 4 bilhões para o Estado Inter a gente tem 1,4 bilhões separados eu sei que não atendem todas as demandas e reforço que o desafio é gigantesco de recuperar 5 mil pavimentos a gente está trabalhando para recuperar 1.500 até o ano que vem está no final de 2024 e infelizmente não está contemplada ainda a obra da MG214 e a gente tem toda a atenção e todo o cuidado e carinho para tratar dessa demanda peço desculpas pela ausência hoje dos nossos representantes na Secretaria de Infraestrutura e pelo Rodrigo também mas ele me pediu muita atenção e cuidado na tratativa com vocês e da mesma forma que eu tenho esse cuidado e aqui estou presente hoje a gente dentro da equipe do DR lá também tem esse cuidado e a gente trata com muito carinho todas essas demandas e a gente também está aberto para trabalhar nessa integração e na resolução dessa questão que aflige as pessoas e a gente tem aqui hoje os representantes comentando e nos pedindo o auxílio infelizmente a gente tem essas questões técnicas foi falado aqui também da balança vou aproveitar aqui os pontos que eu anotei a questão das balanças a gente tinha nenhuma balança até 2020 a gente estava realmente não estava fazendo esse cuidado que a gente fala que é da conservação da minha malha se eu não tenho a balança eu não consigo conservar a malha e ela degrada rapidamente a gente retomou esse programa das balanças até o final de julho de 2022 a gente tinha seis balanças agora em julho de 2023 a gente já está com 25 balanças e ao final desse ano nós vamos ter 35 balanças a meta para o ano que vem é fechar com 50 balanças e essa progressão aumentar mas com certeza está no planejamento depois eu posso até trazer as informações com mais detalhe o outro ponto também que aí envolve um pouco as questões dos radares que também entra na parte de fiscalização dos caminhões a gente também tem um programa agora de fiscalização que a gente vai ter que está envolvendo o programa de conservação porque tem uma parte relacionada à circulação de caminhões que é mais relacionada à degradação do pavimento e também a da segurança viária para a gente evitar que os caminhões que tenham sobrepeso trafeguem rodovias que não são as corretas vamos dizer assim um outro ponto que foi comentado aqui do ponto de vista das empresas é a CINFRA Secretária de Infraestrutura e Mobilidade era esse nome até recentemente e agora a gente mudou eu falo a gente e o governo mudou para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e Parcerias o termo parcerias é uma pauta em que o DR e a CINFRA estavam trabalhando nesses últimos quatro anos de aproximar mais ainda os interesses de desenvolvimento econômico e social das regiões a partir das empresas as empresas muitas vezes executam os empreendimentos ou quando ela não tem um know-how técnico ela repassa o recurso e aí a gente consegue dar maior viabilidade e celeridade nas entregas desses pavimentos a gente está crescendo essa pauta tanto que o nome da CINFRA hoje envolve essa pasta que a CINFRA agora cuida pela administração direta com mais cuidado e dentro do DR a gente faz todo o entendimento técnico e as aproximações técnicas dentro da empresa e a parte de viabilidade financeira que é necessária para prosperar esses tipos de empreendimento e por fim a gente também tem os convênios a gente fez agora recente alguns convênios com a Associação Municipal em que a Associação Municipal executou pavimentação e recuperação funcional em rodovias então a gente também tem essa alternativa acho que é importante trazer essas novidades vamos dizer assim essas mudanças já aconteciam mas aconteciam em pequena escala a gente faz os pilotos adquirem experiência traz mais segurança técnica que também a gente sofre um pouquinho com isso e aí com essa com essa experiência de segurança técnica a gente consegue prosperar em novas alternativas para viabilizar outros tipos de empreendimento que a gente muitas vezes não tem o recurso mas muitas vezes tem o recurso completo como a questão do RDC ou então eu tenho dificuldades muitas vezes com empresas executoras entregar os empreendimentos entregar os projetos e aí de uma forma geral a gente vem trabalhando para ter mais experiência para ser mais científico de trato a região do Vale de Aguitionha a região do Vale do Mucuri a região norte de forma igual no estado eu posso falar isso dentro dos valores do planejamento estratégico que eu concebi junto com a equipe nossa tanto que trabalha na assessoria estratégica como também do ponto de vista dos diretores nas nossas reuniões e nas definições e diretrizes que a gente recebe a gente tem um cuidado muito grande com relação aos nossos valores institucionais e infelizmente a gente sempre vai esbarrar nas questões técnicas nas questões burocráticas inclusive e também até mesmo as questões de insegurança que a gente tem na hora de executar os empreendimentos é basicamente isso antes de irmos para o encerramento eu queria passar a palavra aqui para aqueles que desejam fazer as suas considerações finais Marquinhos só em tempo eu queria fazer uma pergunta para o nosso funcionário que o der é sobre a questão da manutenção da 214 nós estamos lá sofrendo na terra geralmente quando a gente procura a regional de Capelinha o nosso engenheiro agora acho que é engenheiro a alegação não temos orçamentos não temos ver nós temos a região que liga Capelinha e Itamarandiba que é uma região chamada Mandigueiro eu já fui lá umas três vezes no ano passado começaram a fazer alguns serviços que são chamados gabiões estão lá sem terminar até hoje prejudicando pequeno agricultor e levando em risco a vida dos caminhoneiros e das pessoas que trafegam para lá está lá sem executar até hoje e agora o DR começou a fazer algumas obras de recuperação como foi dito pelo nosso presidente aqui que liga Dom Serafim até Couto Mangalhães que fez apenas quatro ou três quilômetros e não seguiu a gente não consegue trafegar depois do nosso distrito de Dom Serafim até Couto Mangalhães eu gostaria que vossa senhoria levasse essa reivindicação nossa somente na região que liga Capelinha e Itamarandiba e sempre é a mesma lorota não temos orçamento não podemos fazer nada e aí contrata-se um terceirizado que chega lá na região coloca um monte de terra nas estradas não tira as enxurradas e quando tira joga dentro dos terrenos dos pequenos agricultores obrigado nós vamos levar essa pauta para a reunião nossa gerencial dos gabinetes e dentro do possível a gente trata nos contratos de conservação que essa MG ela já é englobada e aí a gente tem que ver dentro da da planilha vamos dizer assim de execução desse contrato quais atividades eu posso realizar para dar conta de atender essa demanda os terceirizados tem que ter uma fiscalização no serviço deles não tem fiscalização obrigado vereador Gui uma palavra para as suas considerações finais do nosso prefeito Luiz Fernando gente eu vou ser rápido breve o Rodrigo já nos falou de precedentes sobre as novas formas de contratação em conjunto de projeto e execução de obra por que eu acho vantajoso essa questão de talvez repensar esse modelo e olhar a possibilidade de licitar junto o projeto da MG214 junto com a obra se tiver vontade política do governo do estado do governador existe essa possibilidade legal eu sou advogado a lei 14.133 prevê isso e detalhe não tem que esperar projeto para iniciar a obra é um só o bojo é um só e detalhe você assegura os recursos no orçamento isso faz toda a diferença e aqui eu quero falar para o pessoal do movimento popular pela MG214 se tiver vontade política faz faz a licitação junto do projeto e da execução da obra se tiver mais vontade política ainda faz a RDC o que é RDC regime diferenciado de contratação termo de referência o estudo técnico preliminar e faz a RDC já foi feito em outros momentos essa licitação junto com a obra foi feita em Caeté do meu amigo prefeito Luquinha e o Gustavo Aladares também foi votado lá em Caeté como foi votado em Tamarandiba em Capelinha também está sendo feito entre Sabará e Nova Lima tem uma obra lá eu não sei qual é o regime que está sendo feito mas está sendo feita a pavimentação entre Sabará que também o Gustavo Aladares foi votado lá até Nova Lima aqui na região metropolitana então esses cases de sucesso que o Estado está conseguindo fazer essas obras em tempo recorde projetos em tempo recorde e licitar as obras em tempo recorde nós queremos que isso também chegue ao Vale do Jequichonha chegue a Itamarandiba chegue a Capelinha chegue a senador Modestino Gonçalves é possível? é a legislação prevê que é possível falta vontade política e para isso nós vamos continuar todos unidos para reivindicar que o governo do Estado veja e coloque no papel e coloque o chão preto nas rodovias do Vale do Jequichonha na MG 214 e na MG 211 é isso as minhas considerações finais muito obrigado obrigado prefeito com a palavra o nosso deputado Ricardo Campos para as suas considerações finais eu encerro minha fala aqui bem breve uma vez que na introdução nós colocamos bastante pontos de vista de tudo aquilo que tem possibilidade de incluir recursos para essa sonhada obra com o nosso compromisso o compromisso da comissão de pautar o orçamento de pautar tanto no PPAG tanto na discussão do possível acordo da tragédia crime de Mariana os recursos para essa obra tão importante sem antes deixar de saudar aqui dois grandes amigos os nossos vereadores o vereador Reginaldo o vereador Dezin lá de Jaiba dizendo Reginaldo e Dezin que tivemos aqui uma boa notícia do DR que é a conclusão da recomposição de pavimento do recapeamento lá na MG401 entre o Mocambinho ao entrocamento da 401 e também aquele trecho longo que nós sofremos por cinco anos sem manutenção alguma que foi ali do porto de Matias Cardoso até Janaúba na 401 e aí gente foi uma luta de cinco anos para uma recomposição de pavimento e que só foi possível porque cargas e mais cargas de transportadores dos trabalhadores lá do projeto de Jaiba deixar de escoar a produção para todo o Brasil e afetou diretamente e é o que o doutor Jean falou essa luta ela não iniciou hoje e ela não vai parar agora mas nós sabemos que o passo dado de cada vez está sendo feito e essa comissão com o deputado Marquinhos Lemos com o doutor Jean com os prefeitos com os vereadores e com todos que acreditam que é possível vamos continuar lutando para poder fazer virar realidade parabéns a vocês pela luta e vamos seguir juntos até a concretude dela uma boa tarde e um bom retorno para cada um de vocês olha antes de encerrar eu quero ser bem prático aqui porque nós conhecemos a política da nossa região sabemos muito bem como que as coisas funcionam aqui mesmo nós temos vários vereadores e cada um boa parte aqui dos vereadores cada um apoiou deputados diferentes e deputados que foram eleitos tanto estadual como deputado federal senador vamos pedir a esses deputados que precisam ficar fazendo vídeo lá o que nós estamos precisando é que cada um principalmente os deputados que são muito próximos ao governador que ao invés de fazer vídeo falando que está junto está defendendo que vá até o governador e peça para ele assinar a ordem de serviço para executar isso aqui é isso sabe eu acho que a gente unir essas pessoas em torno disso porque senão a gente começa vendo pessoas e isso nós conhecemos muito bem é um faz um vídeo mostrando o estado da estrada outro faz vídeo ao lado do governador outro faz vídeo junto com secretários mas ao invés de falar que está junto em defesa da MG214 a maior prova de que está junto que defende a MG214 é tirar uma foto do governador assinando a ordem de serviço para executar isso aqui e pode ter certeza que todos os deputados senador todos que andam fazendo isso nós vamos estar juntos e dando os parabéns se de fato acontecer isso que é o que mais interessa para todos nós então para encerrar e cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui nosso vice-presidente da comissão de participação popular deputado Ricardo Campos nosso membro dessa comissão deputado doutor Jean também agradecemos a presença de todos os convidados e do público presente e também aqueles que nos acompanharam em rede social de forma remota e já convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos tenhamos um bom uma boa